Boa tarde a todos e a todas. Eu queria conclamar a todos para darmos início à nossa audiência e informar aos presentes que o deputado Pena, presidente desta comissão, está numa atividade externa e pediu que nós pudéssemos iniciar aqui os trabalhos e é o que vamos fazê-lo, porque já temos aí alguns minutos de atraso. Queria declarar, portanto, aberta a presente reunião de audiência pública destinada a debater o tema poluição e passivos ambientais das bacias hidrográficas do Brasil. Esse requerimento para essa audiência pública é de minha autoria, deputado Arnaldo Jordi, que exerço o cargo de segundo vice-presidente desta comissão. Queria comunicar de antemão a todos que o evento, esse evento está sendo transmitido ao vivo pela internet e poderá ser gravado pela TV Câmara para ser exibido posteriormente na grade ordinária da programação desta emissora, da TV Câmara. Portanto, todos que, ao longo desta audiência, fizerem uso da palavra, era importante que pudessem se identificar por conta dessa gravação feita pela TV Câmara. Convido para compor a mesa dos trabalhos os nossos ilustres convidados e palestrantes, doutor Júlio Tadeu Silva Quetelucci, que é gerente do Departamento de Recursos Hídricos do Conselho Nacional de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente. Muito obrigado pela... Convidar o doutor José Luiz Gomes Zob, gerente de recursos hídricos da Agência Nacional de Águas. Muito obrigado pela sua presença, doutor José Luiz. Convidar o senhor Rodopiano Marques Evangelista, diretor do Desenvolvimento Associativo da ASEMAI, Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, querido. Prazer. E o doutor Rogério Matos de Araújo, diretor de saneamento da FNU, Federação Nacional dos Urbanitários. Também agradecemos imensamente a sua presença nessa reunião. Nós vamos conceder a palavra a cada um dos nossos convidados. Pelo tempo de 15 minutos. E considerando que depois dessas exposições nós abriremos a palavra para todos aqueles que queiram deputados e não deputados, mesmo quebrando o regimento e a formalidade e o protocolo da casa, nesta comissão nós temos usado esse expediente e também facultar a palavra a algumas outras pessoas que queiram participar do debate. Agradecemos mais uma vez aos nossos convidados. Há um cronômetro aqui à esquerda marcando o tempo apenas para orientar esse tempo destinado a cada uma das apresentações. Informo também aos senhores palestrantes, parlamentares e demais presentes nesta audiência que nós promoveremos ao longo desse debate um debate interativo nessa audiência pública a ser promovido pelo portal Em Democracia, que é a ferramenta interativo aqui da Câmara dos Deputados e aqueles que enviarem perguntas serão reproduzidas aqui a quem for endereçada. Informo também aos servidores desta comissão, aliás, os servidores desta comissão também estão encarregados de moderar essas perguntas de internautas que acompanham esta audiência pública. E essas perguntas serão evidentemente respondidas pelos convidados a tempo. Informo, por fim, que essa reunião é gravada e por isso reitero o pedido de identificação no microfone de todos aqueles que se fizerem dela uso. Bom, a nossa audiência pública, como já foi anunciado, ela tem o objetivo de discutir a poluição e os passivos ambientais das bacias hidrográficas no Brasil. Nós sabemos que já temos algum ordenamento jurídico com alguma consolidação, prevendo o tratamento, a abordagem e a proteção dos nossos recursos hídricos. E a constatação desta comissão, que tem de forma muito recorrente debatido esse tema ao longo desse ano, sobre agressões, violações, inclusive, a esse ordenamento, a esse arcabouço jurídico, que muito pouco de prático isso se tem feito no sentido de coibir ou de conter essas ações abusivas, esses passivos e esses processos poluentes que têm agredido as bacias hidrográficas no Brasil. E é nosso dever e nosso interesse tentar contribuir para uma reflexão que produza uma política mais eficaz e mais consistente no sentido de tentar estabelecer um proceder mais protetivo a esses interesses das bacias hidrográficas brasileiras. Então, em síntese, essa foi a motivação desse requerimento, apresentado por mim e subscrito por vários deputados e aprovado por unanimidade nesta comissão. Sem maiores delongas, eu passo a palavra ao doutor Júlio Tadeu para fazer as suas considerações. Eu acho que tem um microfone sem fio que pode ser usado pelos nossos convidados, se assim acharem conveniente. Eu queria, antes do... da palavra do doutor Júlio, registrar a presença do doutor Anivaldo Miranda, que é presidente do Comitê da Bacia do São Francisco, que também, junto com vários outros diretores e assessores, estão presentes aqui participando desta audiência pública. podem chegar aqui mais à frente, até porque, com certeza, os senhores, ou alguns dos senhores, serão instigados a fazer uso da palavra. Muito obrigado pela presença. Doutor Júlio. Bom, bom dia a todos e a todas. Eu quero agradecer na pessoa do senhor presidente, deputado Arnaldo Jordi, o convite feito a nós para discutir esse tema tão importante, que era a poluição das águas em bacias hidrográficas, de certa maneira, das águas, de um modo geral, não se localizando, não se focando somente em bacias hidrográficas, com uma distribuição regional. E os meus companheiros de mesa, conhecidos, o Fadopiano, o Zob, o Rogério, também. Muito boa tarde. Sou eu que mexo. Bom, como comentário inicial, eu gostaria de, só para nós nos entendermos, porque o objetivo era discutir a poluição em bacias hidrográficas. Então, o termo bacias hidrográficas, nós sabemos que ele pode ser alguma coisa de poucos metros quadrados, como pode ter uma área de 7 milhões de metros quadrados, como é a bacia do Amazonas. Então, isso fica um pouco complicado quando nós falamos em bacias hidrográficas, porque as poluições, a poluição que existe, em geral, é uma poluição localizada. Então, quando dizemos, por exemplo, que a bacia amazônica tem um índice de poluição muito pequeno, não significa que toda a bacia do Amazonas, todos os locais dentro da bacia do Amazonas, estão livres de poluição. Sabemos que em Manaus tem problemas, tudo isso nós sabemos. Isso aí por aí é um conceito que fica um pouco difícil nós discutirmos poluição em bacias hidrográficas, mas também pode ser localizada na bacia, mas tem que ser identificado talvez pontos críticos. E aí a gente chega à conclusão, claro, que quanto maior a bacia, quanto maior a sua capacidade de produção de água, teoricamente também é menor. Os índices, se for classificar a bacia poluída ou não poluída, uma bacia de tamanho maior, ele fica mais simples, fica mais evidente que a bacia não está poluída, quer dizer, leva à falsa impressão que não existe poluição na bacia. Então, quanto menor é a área de estudo, quanto menor é a bacia hidrográfica, mais claro fica essa questão da poluição na bacia. A poluição é localizada e a localização e localização, e depende também muito de onde estão sendo feitas as medidas. Não necessariamente a rede de monitoramento cobre toda uma bacia hidrográfica, e na medida que a rede não cobre, você pode ter pontos de poluição dentro de uma bacia hidrográfica que não são identificados, porque a própria água, o próprio rio dilui. A capacidade de recuperação do rio é grande, então recupera o rio e também pode dar uma falsa impressão que aquele local não existe poluição. Na verdade, existe, mas em locais onde os pontos de monitoramento não identificam. Então, dito isso, como exemplo, nós no Plano Nacional de Recursos Visos, o Brasil está dividido em 12 regiões hidrográficas, e aí tem algumas informações por região hidrográfica. Mas eu gostaria sempre de manter esse cuidado de generalizar algumas expressões na hora que nós estamos falando de regiões tão grandes quanto as regiões hidrográficas do Brasil. Isso aqui é um exemplo do que eu estou dizendo. Quando nós pegamos os pontos em média do Brasil de 1988 pontos de medição, a gente chega à conclusão que 75% da água é de boa qualidade, se somar com 6% de qualidade ótima dá 80%. E na hora que nós pegamos desses pontos, pegamos 135% em áreas urbanas, a situação se inverte de forma muito evidente, claro, por conta da missão estar localizada. Basicamente, as fontes polidoras, a maior fonte polidora são as cidades, as localidades urbanas. Bom, a pressão sobre a qualidade de água do Brasil, são todos esses pontos, que são os esgotos domésticos, a poluição da difusa urbana, desmatamento, atividade agropecuária, mineração, enfim. São fontes de poluição que todos nós conhecemos. Tem aqueles que, os acidentes ambientais, e tem aquela poluição que é a contaminação natural. Isso ocorre geralmente em aquíferos, onde a água tem uma contaminação natural, por exemplo, flúor em excesso, onde não permite essa água ser utilizada. Então, existe também a contaminação natural, que diminui a disponibilidade da água. Esse aqui é um exemplo que nós pegamos dentro lá do Atras do Brasil de Abastecimento Urbano, da ANA, que tem alguns dados relacionados com o tratamento de esgoto. Esgoto, a ausência de esgoto é a maior fonte de poluição das águas no Brasil. Isso é, vou dizer, é muito evidente, essa falta, a ausência de tratamento de esgoto, como um problema sério para ser enfrentado para diminuir a poluição e aumentar a disponibilidade da água. Por esse mapa, nós pegamos aqui, por exemplo, na bacia, nossos colegas aqui de São Francisco, a propriedade da bacia de São Francisco, nós temos um tratamento médio, volto a insistir, nós estamos falando na bacia, de 58% de água de coleta de esgoto, sendo que o tratamento nos chega a 21%. E por aí vai, cada uma dessas regiões hidrográficas tem um índice diferenciado. O que tem aqui, apresenta melhor índice entre coleta e tratamento é a bacia do Rio Paraná, ou seja, aquela região, na região sudeste do Brasil, que pega o estado de São Paulo, sul de Minas, enfim, essa região toda, Paraná, aonde a coleta chega a 60% e o tratamento chega por volta de 44%, 42% de água. O resto das outras regiões, como a região amazônica, tem uma coleta de menos de, está por volta de 8% e o tratamento por volta de 5%. São dados de 2010, que possivelmente podem ter melhorado essa situação, mas essa é a figura que tinha nesse dado do Atos da Ana. O reflexo econômico, o senhor sabe, quer dizer, a poluição da água, a água, antes de mais nada, é um insumo, quer dizer, não é só um insumo para as necessidades biológicas que nós temos, para a parte biológica, tanto animal como vegetal. A água, nós não podemos esquecer que era um insumo para tudo, para tudo, o que nós imaginamos do setor produtivo, do setor produtivo, para se fazer uma mesa, um microfone, enfim, tudo, e em geral, necessita de água de boa qualidade. Então, qualquer alteração na qualidade da água significa uma diminuição na disponibilidade da água e tem reflexo imediato na produção nacional. portanto, se considerar isso, gastos com saúde também, toda a parte econômica. Então, tem aí aumento de custos hospitalares, aumento de custos para tratamento de água, redução da pesca, perda da produtividade da agricultura e pecuária, perda da biodiversidade, enfim, perda de valores turísticos e outros que a gente não está aqui relacionando. As ações que nós imaginamos, que são necessárias, são essas ações já conhecidas, de legislação, planejamento, monitoramento, licenciamento, autógrafo, fiscalização, cobrança e pagamento de serviços ambientais, ações estruturais e termos de ajuste de conduta. Eu vou me ater nessas ações, eu vou me ater somente naquelas que estão relacionadas mais diretamente com a política nacional de recursos hídricos. Eu não vou entrar em ações que estão relacionadas mais à área de controle ambiental e outras áreas na parte jurídica. mas só naquelas que estão relacionadas com a gestão de recursos hídricos e o que a gestão de recursos hídricos, a política nacional de recursos hídricos, nos oferece como instrumentos para que melhore essas condições que foram apresentadas, isso que nós conhecemos sobre a questão de qualidade da água. Existe toda uma legislação estabelecida, não é por falta de leis, existem leis boas sobre essa questão que altera, que modifica, que normatiza a questão da qualidade da água e distribuição da qualidade da água no Brasil. A lei das águas, a lei de climes ambientais, a lei de saneamento básico, a política nacional de resíduos sódicos, as resoluções do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, resoluções do CONAMA, leis municipais de gestão ambiental de recursos hídricos, leis estaduais também de gestão de recursos hídricos, municipal de ocupação de solo, que tem reflexo direto na qualidade da água. Então, tem toda uma legislação, quer dizer, em termos de leis, o assunto está bem, aparentemente, está bem coberto, então, o que é fundamental é fazer com que a lei seja exercida. Dentro do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, do CONAMA, esse assunto é recorrente, tem sido tratado no Conselho Nacional de Recursos Hídricos ou é tratado diretamente, tem algumas resoluções que eu relacionei aí, ou tratado indiretamente através dos instrumentos que vão favorecer, que vão favorecer que essa gestão da melhoria da qualidade da água seja mais operacional, mais fácil. O CONAMA, pela sua atribuição ambiental, também, claro, tem toda uma legislação, tem todo uma série de resoluções que tratam sobre a questão de qualidade da água. Bom, quais são as ações de gestão que nós imaginamos que devem ser feitas ou que estão sendo feitas? Entre elas, essa elaboração de política pública executada por atividades governamentais. Atores como comitês de bacia, iniciativa privada, e destacando e destacando todos esses planos que, o Plano Nacional de Recursos Ídicos, Plano Nacional de Saneamento, aqueles planos que eu mencionei e outros programas de incentivos que tem hoje no governo federal e outros programas em outros governos, em outros níveis de governo. É importante comentar que a questão de da melhoria da qualidade da água é uma ação que necessita, ela não pode ficar somente sob a responsabilidade de governos, tanto do diferente nível, governo federal, governo estadual, governo municipal. A sociedade tem que participar, isso é muito claro que a sociedade tem que participar. Pelo mesmo exemplo que eu dei agora há pouco que eu iniciei com aqueles cuidados, quando nós estamos falando num país, numa região hidrográfica, numa bacia hidrográfica do tamanho das que existem hoje no Brasil, se a população não participar, fica até difícil de nós termos um controle e também de implementar as políticas públicas com relação à melhoria da qualidade da água. Então, a Política Nacional de Recursos Hídricos oferece um fórum para que isso ocorra, através dos comitês de bacia hidrográfica, através das suas atribuições, os comitês de bacia hidrográfica são órgãos com poder deliberativo naquela bacia onde ele existe, e onde participa a sociedade, o usuário, enfim, todos os atores interessados participam das tomadas de decisão dentro de um comitê de bacia hidrográfica. Como só para ilustrar, hoje nós temos dez comitês de bacia hidrográfica em rios e domínio federal, nós sabemos que a legislação brasileira sobre recursos hídricos tem rios e domínio federal, onde a ANA é a implementadora, e rios e domínio estaduais que é onde os estados têm seus órgãos gestores e implementadores. Hoje, em rios e domínio da União, da Federal, existem dez comitês de bacia, e, desculpem, esse slide aqui, a informação um pouco antiga, é de 2010, naquela época existia 144 comitês e bacias estaduais distribuídos naquela época dessa forma. Hoje, são aproximadamente 180 comitês estaduais. Nem todos funcionam como deveriam funcionar, inclusive os federais, como deveria funcionar, isso, a Política Nacional de Recursos Hídricos tem que trabalhar muito nisso, e tem outros comitês, alguns dos comitês, ou boa parte dos comitês, que funcionam realmente como um fórum, aonde a sociedade se discute, implementa as ações que são previstas, não só para qualidade de água, mas também para outras ações previstas aí na gestão de recursos hídricos. O comitê, já tem? O comitê, os comitês, eles aprovam os planos de bacia, e os planos de bacia, por sua vez, definem aonde devem ser feitos os investimentos necessários em todas as ações, inclusive, para melhorar a qualidade da água. Esse slide mostra, nos comitês estaduais, aonde existem planos de bacia, e nos federais, aonde existem, ali, na verdade, são planos feitos, realizados, em regiões, não necessariamente nas regiões hidrográficas dos Luíses Federais, mas foram realizados aqui, entre regiões que pegam mais de um estado, bacia hidrográfica. Então, aqui, a Agência Nacional de Águas fez um plano para os afluentes da margem direita do Amazonas, aqui no azul, é onde existem planos. Em cima desses planos são dados as outorgas, e as outorgas regularizam ou orientam essa questão de diluição de água, de diluição de fluentes em água. Todos esses são os instrumentos da Lei de Política Nacional de Recursos Hídricos, planos, enquadramento, outorgas pelo uso, cobranças, sistemas, que estão diretamente relacionados com a manutenção da qualidade da água e aumento da eficiência. Eu quero fazer um parênteses muito rápido aqui, até provocando um pouco o Rodalpino com relação a isso. A cobrança de recursos hídricos é um instrumento de gestão. Ela não é uma fonte arrecadadora, uma nova fonte arrecadadora de recursos. Então, e deve ser vista como instrumento de gestão. E como instrumento de gestão, o objetivo dela é melhorar ou aumentar a disponibilidade de água. Regulando também o desperdício e regulando também a questão da qualidade da água. Um dos atores é o setor de saneamento, um dos usuários do setor de saneamento. É um setor onde atua o monopolista, quer dizer, tem uma característica de monopólio, por sua característica. E o que ocorre? Quando se cobra, a intenção é que quem está sendo cobrado melhore a disponibilidade da água. então, um usuário, por exemplo, um irrigante pediu 10 metros cúbicos de água, está sendo cobrado, ele fala, bom, eu não preciso usar 10 metros, eu vou usar 8, 7, 6. O setor de saneamento tem uma, quer dizer, não é o setor de saneamento, essa é uma política, desculpa, Rodolfo, é uma política até que veio lá de trás, nasceu na área de recursos rídicos, onde imagina que deva ser os custos que são cobrados na área do setor de saneamento, esses custos sejam repassados diretamente ao usuário final. Então, tem calcos, tem todos os contos, então, a ideia não é essa, é isso que eu queria dizer, a ideia é que não seja repassado e que o setor compense o que vai pagar através da diminuição das perdas. Então, ao diminuir as perdas, ele está aumentando a sua lucratividade e aí ele não há necessidade de transferir ao usuário final. Então, é um comentário que, porque as perdas relacionadas ao saneamento estão diretamente relacionadas também com a questão da qualidade da água. Esses são os pontos do monitoramento. Ninguém gerencia nada se não conhecer o que está sendo gerenciado. É uma questão óbvia e tem que ser feita. Esses pontos que vocês estão vendo aqui, esses lá, tem aí, tem mil e três mil e quatrocentos pontos que são feitos pelos estados. Se observarem, na região amazônica, com exceção aqui do Mato Grosso, mas aqui na região amazônica, pegando o Pará, enfim, não tem medição feita pelos estados. Pelo menos não participam, não entregam essa informação à Agência Nacional de Águas. O que ocorre é que a Agência Nacional de Águas, ela tem alguns pontos que vêm a complementar. essa informação se reporta tanto aos comitês estaduais quanto aos... Não, aqui, essa última, tudo, sim. Não, essa última se reporta aos órgãos estaduais. quem faz essas medições são os órgãos estaduais ou de meio ambiente ou de recursos hídricos e eles transferem essas informações à Agência Nacional de Águas. Agora, essa aqui é a rede da ANICAS, aquela região, apesar de não ter coleta de dados, não apresentar coleta de dados dos órgãos estaduais, a Agência Nacional de Águas tem uma rede mínima aqui que faz essa coleta. E também, não sei se o Zob vai falar sobre isso, até 2020 vai ser implantado pela Agência Nacional de Águas junto com os governos estaduais, aonde a Rede Nacional de Monitoramento de Qualidade de Água, que está se prevendo 4.450 pontos, que vai cobrir todas as unidades da federação. Eu mencionei nesse ponto de monitoramento estadual, mas são somente, eu digo somente, é a maioria, mas são somente 17 unidades da federação que fornecem dados. Então, são 10 estados que não fornecem dados de qualidade de água. Então, não são só os estados do Amazonas, tem outros estados da região sul, tem um estado da região sul que não fornece essa informação. Então, isso precisa melhorar, porque ao monitorar nós podemos gerenciar, podemos cobrar, podemos saber as qualidades e cobrar também dos usuários. eu tenho todo um desafio que eu acho que não sei se daria tempo para falar sobre isso. A gestão de qualidade tem que ser descentralizada e participativa, como eu mencionei através dos comitês de bacia. Nos comitês estão discutindo toda essa questão de qualidade, metas, instrumentos de gestão, metas para que a qualidade de água melhore. A compatibilização de planos setoriais sobre qualidade de água, quer dizer, tanto para a área de saneamento, como a área de recursos hídricos, planos de diretores municipais para uso e ocupação de solo. Melhoria de condições de saneamento, com vista à poluição, é a maior fonte poluidora localizada dos corpos hídricos. Demanda recursos financeiros significativos, os valores são de bilhões de dólares, a Folha de São Paulo apresentou, se apresentou nesse sábado, nesse domingo, uma informação de 500 milhões de bilhões de dólares aproximado para ser gasto num prazo de 20 anos para recuperar o passivo na questão de saneamento. Mas os números são esses, se não tiver certo é questão de 200 a 500, quer dizer, é grande sempre, é sempre grande, quer dizer, a coisa depois de um certo valor, fica grande. então isso é necessário. Prevenção da erosão de solos, isso ocasiona também a questão de diminuir a qualidade da água e também carreia fertilizante agrotóxico. A questão do consumo industrial, de reduzir o uso da água e também fazer reuso e ocupar e também, enfim, adotar métodos mais econômicos. Mudança climática, é o tema hoje assim da moda. A mudança climática uma vez ocorrendo ela vai alterar a temperatura e vai alterar as questões de qualidade da água. Ao alterar a temperatura ela altera também as condições de qualidade da água. Então são coisas que nós temos que ver no futuro. E, finalmente, a questão de novos indicadores, a maioria dos indicadores hoje que são indicadores que fazem o monitoramento são indicadores físico-químicos que dão uma resposta, mas há uma necessidade de melhorar, de acrescentar indicadores biológicos aonde melhora essa avaliação. E, finalmente, o aumento de pontos de monitoramento, padronização de protocolos e integração de informações sobre a qualidade de águas. Desculpe, passei um pouco. Por que isso? Muito obrigado, doutor Júlio, pelas suas considerações. Vou passar a palavra agora ao doutor José Luiz Gomes Zob, para fazer as suas considerações, também pelo tempo de 15 minutos. Antes, porém, queria registrar aqui a presença do doutor Maio José Gize, que é subprocurador geral da República e coordenador do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural do Ministério Público Federal. Prazer obrigado pela sua presença aqui na nossa reunião. Boa tarde, eu gostaria de cumprimentar o deputado Arnaldo Jordi e agradecer o convite para a Agência Nacional de Águas participar, também cumprimentar os demais presentes na mesa e as pessoas aqui que vão participar dessa plenária. Falar de alguns trabalhos que a Agência Nacional de Águas têm feito, hoje eu vou apresentar para vocês, que dão uma panorâmica da situação dos recursos hídricos no Brasil e eu tento estabelecer algumas relações de causa e consequência. Como referência, a ANA publica anualmente o relatório de conjuntura de recursos hídricos, alguns dados que eu vou apresentar que são dados ainda inéditos, mas que devem ser divulgados e publicados nos próximos meses. Além disso, como referência, é importante destacar esse trabalho aí, o panorama da qualidade das águas superficiais do Brasil. Esse estudo reúne uma análise de 10 anos, da série histórica de 10 anos da qualidade de água no país e tem, então a minha apresentação se baseia nesses dois estudos. O Júlio já mencionou aqui anteriormente a questão, quando nós olhamos a questão da qualidade da água do Brasil, se nós tomamos ótima com boa, nós vamos chegar a alguma coisa como quase 90% dos pontos com qualidade ótima, boa. Entretanto, quando você olha a questão das áreas urbanas, os pontos de monitoramento situados realmente próximos a essas áreas urbanas, a situação não é tão boa, vejam que a qualidade de água péssima de 1%, quando você olha os pontos próximos, a área urbana isso aumenta para 12%, mostrando que as cidades têm um impacto bastante importante sobre as cidades. Aqui alguns exemplos como Belo Horizonte e São Paulo, a região do Tietê. Esse aqui é o mapa de pontos, que foi utilizado nesse estudo aqui, que vai ser publicado esse ano. Observe como o Júlio já destacou um vazio aqui na região norte do país. Eu vou tratar desse assunto. O estudo também que eu mencionei, o segundo estudo que eu mencionei, ele faz uma análise, esses estudos fazem uma análise de tendência, ou seja, indicam algumas regiões onde a qualidade de água tem melhorado e outras regiões onde a qualidade de água tem piorado. Esse aqui é um exemplo da região sudeste, em um total de 658 pontos amostrados. Essas bacias em cores rosas, que vocês podem ver aqui, são as bacias onde nós identificamos com uma tendência bastante grande dos pontos de piora da qualidade da água. Enquanto essas bacias verdes, por exemplo, a bacia do Tietê, onde fica a cidade de São Paulo, a bacia do Rio das Velhas, por exemplo, onde fica Belo Horizonte, observem que eles estão aqui na cor verde porque existe uma tendência de melhora. quando a gente olha a série 2011-2011, ou seja, 10 anos de monitoramento de água no país, nós observamos que 87% dos pontos ficaram estáveis, 7% tiveram um aumento da melhoria da qualidade e 6% um comprometimento. Pode passar. Ah, sou fácil, desculpa. Um outro parâmetro é o índice de qualidade, eu falei do índice de qualidade, outra questão é o fósforo. O fósforo é produzido, por exemplo, por esgotos, o fósforo também está associado a atividades agrícolas e, enfim, ele contribui para um processo que é conhecido como eutrofização que muitas vezes compromete a qualidade da água. Esse gráfico aqui mostra a evolução dos pontos de monitoramento no Brasil de 2001 a 2011. Observem que a quantidade de pontos tem aumentado, aqui em 2011 era alguma coisa por volta de mil pontos, hoje nós já chegamos a 2 mil pontos. Então, a rede de monitoramento no país tem crescido. Observem também que com a melhoria do monitoramento vai se observando também, esses pontos vermelhos são pontos de pior qualidade da água. Então, existe, com a melhoria do monitoramento, você também vai identificando comprometimento em alguns pontos da qualidade da água. que pode passar. Desculpa. O que que impressiona a qualidade da água no nosso país? Primeiro, já foi mencionada aqui a questão dos esgotos domésticos. Esse gráfico mostra aqui a evolução, essa barrinha clara aqui, evolução da população urbana no país. Vocês sabem, a população urbana cresce, a população rural cai, mas o resultado é que a gente tem mais população, mais população nas cidades e o tratamento de esgoto não acompanha essa situação, esse gráfico já foi mostrado aqui pelo julho. Por exemplo, na região amazônica você tem alguma coisa com por volta de 7% de coleta e de tratamento de esgoto. Então, essa é uma questão importante para o nosso país. Se a gente for aqui, por exemplo, também, por exemplo, na bacia Tocantins-Araguaia, ali, 8% de coleta, 7% de população com tratamento de esgoto. Então, nosso país ainda convive com baixíssimos níveis de tratamento e isso gera uma pressão sobre a qualidade da água. Tem uma população, essa população está, obviamente, concentrada nas cidades e produzindo esses impactos sobre índices de estado trófico, sobre IKEA, esses indicadores que eu já mostrei. Esse mapa mostra onde estão as principais cargas poluidoras do país. A gente observa que no sudeste estão as principais cargas poluidoras, as cidades como Rio de Janeiro e São Paulo e o litoral do nordeste também muito por conta da ocupação. Aqui a cidade de Belém e a cidade de Manaus também cargas poluidoras importantes. Aqui destacar esse número que vai ser publicado esse ano que, na verdade, o dado é do IBGE. 30% do esgoto produzido no país é tratado. Então, nós temos ainda um longo caminho para avançar na melhoria da qualidade e o esgoto é um fator muito importante nesse aspecto. Uma outra pressão também não é só a questão de esgotos, as cidades também produzem resíduos solos urbanos, as cidades também têm poluição industrial e as cidades também provocam uma poluição difusa. Por exemplo, pela drenagem pluvial, diferentes, a rede de drenagem da cidade muitas vezes desembocam no rio em diferentes pontos. Isso, obviamente, provoca um impacto. Essa aqui é uma foto mostrando uma galeria pluvial que deveria recolher apenas água, na verdade, aqui ela está despejando esgoto no rio. Esse mapa aqui que vocês certamente não conseguirão ler porque a letra está muito pequena é um mapa de pontos na questão sobre resíduos sólidos mostrando onde existe disposição de resíduos sólidos. Essa cor marrom que vocês observam são os lixões. A gente vai observar que na cor verde estão os aterros sanitários. Então, uma grande concentração de aterros sanitários nessa porção sudeste do país enquanto praticamente o restante do país é desprovido de uma destinação adequada do resíduo sólido. Vamos sair um pouco da cidade também e olhar que também o meio rural tem algumas questões. O desmatamento é uma variável importante. O desmatamento e o uso que se faz após o desmatamento, ou seja, as práticas agrícolas, o uso de agrotóxicos, o uso de fertilizantes, tudo isso tem repercussões sobre corpos d'água. E também se eu desmato e faço práticas agrícolas inadequadas ou com o gado, normalmente também tem um outro problema que é o assereamento dos corpos d'água. Ou seja, aquele solo que é erodido vai para o meu rio e o rio que era às vezes um rio profundo passa a ser cada vez mais um rio raso e isso compromete a qualidade da água. Então, esse mapa aqui mostra a questão de desmatamento no país. É uma das variáveis que está sendo apresentada. nas cores mais escuras é onde ainda existe vegetação remanescente e nas cores mais claras a vegetação já foi removida. Então, os processos, por exemplo, processos erosivos têm maior impacto nessas regiões. Observem que o São Francisco, aqui boa parte do litoral brasileiro e o sudeste do país já estão bastante desmatados. Então, como o homem ocupa o meio rural também é uma variável bastante importante aqui na foto, é bonita a foto, mas são vossorocas isso aqui ao longo do curso da água. Uma das questões importantes também não é só a questão de erosão, de açorear o rio, também é a questão de qualidade dos corpos hídricos e aí entra uma variável muito importante. Nosso país é um país que se destaca pela produção agrícola, inclusive internacionalmente. Então, isso fica bastante claro quando a gente olha o uso de fertilizantes. Essa aqui é a nossa curva de 92 até 2008 de fertilizantes. Vejam o crescimento contínuo, porque o Brasil produz não só para abastecer, mas também para abastecer e alimentar uma grande parte do mundo. Então, o uso mais intensivo de fertilizantes também tem repercussões sobre a qualidade da água. o uso de nitrogênio, de fósforo e potássio que são os principais elementos na agricultura. Seguindo essa produção agrícola, o Brasil também seguiu o crescimento dos fertilizantes também no uso de agrotóxicos. E essas são essas barrinhas que vocês veem aqui nesse gráfico à esquerda. Essa barra que é a maior aqui é o uso de glifosato. Glifosato é um dos agrotóxicos que tem uma relativa mobilidade no solo. Então, uma das questões que acompanha não só o uso de fertilizante, a produção agrícola foi o uso mais intensivo. Lembrando que desde 2008 o Brasil é o país que mais utiliza agrotóxicos no mundo, ultrapassou os Estados Unidos. Pode passar. Ah, perdão. O meio rural, essa aqui mostra a questão dos agrotóxicos. Então, no mapa da esquerda vocês podem ver quanto mais forte a cor, significa que o Estado usa mais fertilizantes. Então, observem aqui principalmente o centro-oeste do país, Minas também, Goiás, Mato Grosso e também o sul do Brasil, menos o nordeste e o norte porque eles têm menor atividade agrícola, são utilizadores intensivos de fertilizantes. Do lado direito, a questão que eu mencionei para vocês anteriormente, novamente, quanto mais intensa a cor, e aí aqui se destacam bastante os Estados de São Paulo, Estado de Mato Grosso, maior utilização de agroquímicos, principalmente herbicidas. Essa cor roxa aqui que vocês veem são os herbicidas, herbicidas muito associadas às atividades de soja, milho e algodão que ocupam grandes áreas do país. Outras pressões que existem sobre os recursos hídricos, falamos da cidade, do meio rural, também destacar os acidentes ambientais, acidentes, por exemplo, transporte em caminhões, acidentes dentro das indústrias, a criação intensiva de animais, por exemplo, o estado de Santa Catarina tem uma criação intensiva de suínos, normalmente o suíno produz uma carga poluidora, algo como cinco vezes a do ser humano, então um porco vale por cinco pessoas em termos de carga poluidora em média, aquicultura, mineração em garimpo, espécies exóticas, eventos críticos, salinização, salinização, problema dos reservatórios do Nordeste e o represamento de rios também altera a condição da água. Algumas ações voltadas à recuperação, não vamos olhar só o lado ruim, vamos olhar também o que está sendo feito no nosso país. Existem investimentos em saneamento e recuperação da qualidade da água, o PAC tem um programa bastante amplo de tratamento de esgotos que está indicado nesse mapa aqui, são esses pontos na cor azul, aqui alguns pontos importantes, algumas cidades grandes, existem programas de despoluição, existe o programa de despoluição da ANO, o PRODES, o Projeto Tietê, o Programa Mananciais, o Programa de Despoluição da Baía de Guanabara, o Programa de Revitalização do Rio das Velhas, são ações importantes realizadas. A ANA, além de fazer essa análise ao nível de país, também tem realizado os estudos em bacias específicas, o Júlio Tadeu acabou de mencionar esses estudos, nós já cobrimos uma área de 4,5 milhões de quilômetros quadrados do nosso país, 53%, essa área que vocês veem aqui nas cores amarelas e as áreas onde a ANA ou está fazendo planos ou já fez ou já elaborou planos de recursos hídricos, então esse é um avanço também porque é uma abordagem mais de detalhe. Para finalizar, alguns desafios para a gestão da qualidade da água. Destaque aqui na minha apresentação a questão da cidade, a cidade é muito importante e melhorar portanto as condições de saneamento já que nós coletamos apenas 30% do esgoto que produzimos é uma questão fundamental e aí cabe destacar a importância do Plano Nacional de Saneamento Básico o Plano Nacional de Saneamento Básico coloca metas para o país até 2030 e entre elas a universalização de serviços coletas de todos os resíduos inclusive resíduos sólidos e tratamento de esgotos também. Nas áreas agrícolas mencionei a questão que é muito importante do uso de fertilizantes de defensivos agrícolas e também a questão de prevenção e controle ou seja as práticas agrícolas agropecuárias também tem uma repercussão importante sobre a qualidade dos corpos hídricos. Existe também aqui na Câmara uma discussão sobre uma política nacional de pagamentos por serviços ambientais a ideia atrás dessa política é remunerar quem faz boas práticas quem conserva uma nascente quem ajuda a preservar a mata ciliares então esse é um tema também importante o país já tem algumas experiências a Agência Nacional de Águas tem algumas experiências que ela está ampliando a experiência que foi iniciada no projeto de extrema do produtor de água que é essa ideia de pagar para proteger mananciais é uma estratégia no setor industrial existem ações de redução do consumo de água existe também política a Federação das Indústrias tem políticas de método de produção mais limpa e de reuso de águas residuais alguns resultados tem indicado que isso representa um investimento inicial mas depois retorna como economia de água que compensa o investimento essa é também uma linha de abordagem importante na questão industrial um outro ponto importante é a questão do recurso hídrico e o recurso hídrico por sua natureza permeia um conjunto diferente de políticas o recurso hídrico permeia uma política de recursos hídricos propriamente voltada a ela como a Agência Nacional de Águas e o Mensário Ambiente de Trabalho mas ele tem relações com a política de saneamento ele tem relação com a política de ocupação do solo no município com a política de uso do solo privado que se fazem nas fazendas enfim é uma integração de políticas que repercutem sobre a qualidade da água então fazer gestão de qualidade da água é integrar essas questões e não abordá-las de forma fragmentada e por fim eu queria destacar uma ação da Ana que é justamente melhorar o conhecimento sobre a qualidade da água do país só se gere aquilo que você conhece que é o Programa Nacional de Avaliação da Qualidade da Água que ele tem quatro componentes uma rede nacional de monitoramento uma padronização de parâmetros de procedimentos de laboratório com capacitação de laboratórios e uma avaliação e divulgação das informações essas duas frentes aqui já foram iniciadas e essa é uma frente que está um pouco mais atrasada que a questão de laboratórios porque não adianta coletar amostras se eu não tenho onde avaliar e com segurança confiabilidade e o nosso objetivo dentro da rede nacional é chegar a 4.452 pontos de monitoramento o Brasil conta atualmente com algo como 2.200 pontos então nossa meta é até 2020 dobrar esse número de pontos e ampliar também o número de parâmetros monitorados não é só a quantidade mas também o número de parâmetros para a gente melhorar a informação como subsídio para a gestão bem, essa é a minha apresentação eu agradeço a atenção de todos muito obrigado doutor José Luiz pelas suas considerações eu faço a palavra agora ao doutor Rodopiano evangelista para fazer a sua sua exposição uma boa tarde a todos primeiramente deputado Arnaldo Jouti é um prazer a SEMAI estar se fazendo presente nessa audiência pública quero também agradecer as palavras do Júlio um grande amigo o Zob que é da agência sanal de águas e o Rogério Matos que é um grande amigo também da área dos sindicatos funcionários públicos principalmente do Sindago e do Federação Nacional dos Urbanitários está presente aqui juntamente senhor deputado nos acompanhando o Gustavo Fraier inclusive é meu amigo de Poste Caldas que é chefe de gabinete da Secretaria Nacional de Saneamento do Ministério das Cidades está a Nilda Anselmo que também é colaboradora do nosso departamento de água e esgoto da cidade Jair Bernardes ouvidor Francisco que é tradicional e a Meliane que é assessora de imprensa da SEMAI quero fazer um adjudicativo deputado bem rapidamente nosso presidente Silvio Marques não pôde estar presente mas mando um fraternal abraço a todos vocês e pedir o que a gente pudesse escorrer vou tentar dentro da competência dele tentar pelo menos minimizar essa apresentação e fazer da melhor forma possível e a todos da plenária bom então vamos lá eu primeiro antes de escorrer qualquer coisa relativa ao saneamento do Brasil principalmente na visão do municipalismo principalmente agora do novo advento da lei dos consórcios públicos eu tinha que apresentar a SEMAI porque várias pessoas ou várias instituições não conhecem conhecem muitas companhias estaduais e privadas e às vezes há uma defasagem dessa parte de comunicação que agora a SEMAI está crescendo nesse sentido e tentando mostrar que os serviços municipais são competentes são eficazes e nos preços módicos para ser apresentados aos consumidores naquilo que tange tanto a quantidade e a qualidade das águas e também o destino final desses efluentes tratados ou não a Associação Nacional de Serviços Municipais ela foi criada há 29 anos atrás por concedência na cidade na região de Uberaba e Uberlândia e foi feita a carta de apresentação na minha cidade então eu tenho um prazer imenso da SEMAI ter o estatuto em posto de caudas criado para a finalidade surgindo a necessidade dos municípios ter uma representação em termos de entidade a nível nacional discutidos naqueles os problemas principalmente os gestores da conta da energia elétrica no sistema de saneamento de água então naquele início aqueles baluartes aquelas pessoas na década de 80 já tinham uma visão inclusive de eficiência energética não existia naquele momento o Procel mas eles já estavam estudando essa finalidade é uma organização sem fins lucrativos ela tem aproximadamente a congrega 2 mil associados de municípios brasileiros entre eles prefeituras serviços autônomos de água esgoto drenagem e limpeza urbana e por que não dizer também controle de vetores principalmente de doenças ligado a cidades abaixo de 50 mil habitantes e que tem um trabalho excelente junto à Fundação Nacional de Saúde a FUNASA a SEMAI defende a universalização do saneamento básico como direito princípio do cidadão e isso está na Constituição brasileira está na lei nossa da Política Nacional de Saneamento a 11.445 e reconhece o saneamento o caminho para a prevenção e principalmente controles de doenças por veiculação hídrica com inclusão social porque a gente não consegue ver um saneamento sem estar a participação da sociedade vários interlocutores meus preelecionistas que me antecederam colocaram bem essa questão o Júlio que colocou bem essa questão da participação da sociedade então se não tiver inclusão social fatalmente saneamento não existe isso é um trabalho leonino que a gente está tentando desenvolver a nível de Brasil não é fácil principalmente em função dos monopólios da economia mercantilista que tende ao saneamento como uma coisa de negócio e a gente não consegue enxergar pela SEMAI que não é um negócio é uma questão de vida humana de respeito principalmente a diminuição de doenças de veiculação hídrica então com isso eleva a qualidade de vida principalmente da população urbana e o rural não podemos esquecer de forma nenhuma da população rural porque lá está através dos comitês de bacia os nossos mananciais que inclusive vão interferir nos aquifos subterrâneos que muito pouco se discute também a questão da drenagem subterrânea é uma coisa que também a comissão deputado eu acho que tem que se discutir a nível de Brasil a questão das águas subterrâneas o reconhecimento em 2003 a SEMAI recebeu o prêmio da Habitat da ONU conferido pelo Programa de Assentamentos Humanos pela promoção de saneamento em todos os municípios brasileiros e alguns projetos que a gente trabalha em parceria com os senhores deputados que é a elaboração e acompanhamento importantes de lei na lei de saneamento na lei de resíduos sólidos na lei dos consórcios públicos e também na lei de recursos hídricos a SEMAI ocupa uma importante cadeira em três conselhos no Nacional de Saúde das cidades e também do meio ambiente e tem representações no Brasil inteiro seja a nível estadual ou federal nos comitês de base hidrográfica principalmente no estado de São Paulo Minas Gerais Paraná e Rio de Janeiro tem grupos de trabalho inclusive na revisão da portaria de potabilidade de água de consumo humano na construção do Plano Nacional de Infraestruturas e Críticas do Gabinete de Segurança Institucional e do Conselho Estadual de Recursos Hídricos principalmente em São Paulo e Minas e também na Conferência Internacional do Plano de Segurança da Água agora nós vamos colocar os tópicos como que está a situação do Brasil e o que isso evoluiu desde o famigerado eu não gosto nem de citar esse nome porque o Dr. Jair me chama a atenção do antigo Planasa ele põe até a mão na cabeça foi um momento naquela situação principalmente na década de 70 onde começou alguma coisa em termos de saneamento mas que não era o ideal para os municípios e isso na visão da SEMAI então a situação do saneamento do Brasil atendimento em água potável considerando as áreas urbanas e rurais distribuição da água hoje atinge 82% da nossa população brasileira o atendimento colete de esgoto chega a 48% muito pouco ainda temos que muito caminhar estamos caminhando em parceria do Ministério da Cidade com os governos estaduais e isso eu vou provocar também em vocês aí no final o que a gente pode mudar da legislação inclusive numa emenda constitucional quem sabe a gente mexer alguma coisa nesse sentido do esgoto gerado apenas 37% recebe algum tipo de tratamento ou seja são quase 8 bilhões de litros por segundo de litros lançados todos os dias nas águas brasileiras sem nenhum tipo de tratamento isso é uma responsabilidade nossa como gestores da própria população esse desafio de mudar a situação então isso é a realidade do Brasil não sou eu que estou falando o Instituto Trata Brasil é uma ONG que tem todos esses dados e pode ser coletada a qualquer momento entre 2010 e 2011 houve um crescimento significativo nós temos que participar de eventos do governo em conjunto com essa política integrada desse pacto federativo que a gente está criando houve um crescimento de 1,4 milhões de ligações de águas novas e 1,3 milhões você vê que o esgoto e a água estão se acompanhando por quê? porque hoje os gestores estão determinando que a ligação de água e esgoto seja feita simultaneamente isso aí é muito interessante força o usuário inclusive a pedir essa ligação lá no departamento de água lá em Posta de Causa a gente faz isso e as demais companhias do Brasil o consumo de água por habitante do Brasil foi de 162 litros por habitante dia é mais do que o recomendado nós não precisamos desse tanto de água nós temos que ter uma política também de racionalidade de água de uso racional por essa água aí entra também a questão da educação ambiental preventiva do consumidor juntamente com os órgãos não só a questão das políticas da área de controle eu não digo nem controle detesto o nome controle de perdas é redução de perdas quem controla perdas não diminui perdas essa é a visão como sanitarista então nós temos que ter desculpa perdão nós temos que ter essa visão no que tange ao crescimento que houve um crescimento significativo 2,3% região com menor consumo nordeste quer dizer com pouca água eles fazem muita coisa por que nós não passamos de 162 para 120 litros isso é um desafio que a agência nacional juntamente com os demais órgãos tem que colocar para a sociedade com menos água eu faço muita coisa região com maior consumo sudeste 189 então talvez a gente tenha que priorizar os investimentos para aquele que usa a água de forma racional com isso os planos de recursos os planos de saneamento vão ser desenvolvidos satisfatoriamente a média das perdas de água na distribuição é a vergonha são isso que alcançam 40% mantendo o mesmo patamar quer dizer a redução de perdas por mais srs. deputados que vocês colocam na União nos ministérios se não houver uma capacitação a infraestrutura um pacto associado integrado entre a cobrança dessas empresas e automaticamente fechar um pouquinho os cofres eu não digo até das companhias municipais mas das estaduais também privadas a gente não vai mudar esse cenário do Brasil as receitas totais geradas pelo serviço de água e esgoto alcançaram 76 bilhões de reais o movimentação financeira 76 bilhões no ano de 2011 isso refere ao investimento total de 8,4 bi mais receita operacional de 35 e despesa de 32,6 então são valores vultuosos em 2011 o setor de saneamento gerou olha que coisa interessante a frente nacional estaria aí 142 mil empregos diretos e indiretos na área de saneamento desculpa 642 li de uma forma e pensei de outra a cada um um real investido isso aí logicamente são dados da Organização Mundial de Saúde gera isso em termos de área de saúde e economia no Brasil são 7 milhões de habitantes que não tem acesso a banheiro imagina o pressuposto básico do ser humano ter uma qualidade de vida 88% das mortes de diarreia do mundo são casados pelo saneamento inadequado e aí vai 2.495 municípios não possuem nenhum tipo de rede coletora 29% das cidades brasileiras contam com algum tipo de tratamento de esgoto instalado 53% da população não possui serviço de esgoto e aí vai 30% de municípios não possuem esgoto não tratado e 62% do esgoto gerado da população brasileira não é tratado espacíveis aí vai a área ambiental apesar de a gente ser um país em desenvolvimento a preocupação e degradação do meio ambiente com descartes de resíduo é muito recente eu detesto essa política na minha concepção chamar de aterro controlado que aterro controlado ele chama céu aberto ou é aterro sanitário ou é um destino final com adequado tipo de recuperação daquele lixo ou um destino final adequado esse negócio de protelar e protelar nós temos que pensar também não é só questão de penalizar o prefeito não é verificar formas mais econômicas viáveis menores talvez de consórcios curto para gerar essa quantidade porque vocês do ministério também nós da secretaria estaduais em conjunto COPAN Conselho Nacional nós vamos estar arrastando essa política para um tempo demasiado principalmente na questão da licença de operação TAC junto ao Ministério Público isso aí infelizmente não está dando resultado nós temos que ter no fato lá na ponta talvez uma responsabilidade maior mas um apoio maior em termos institucional os países envolvendo com o Brasil os passivos ambientais tornaram-se um desafio ainda maior por sua recuperação encontra obstáculo principalmente na área econômica a área econômica interessante é o tripé do licenciamento ambiental a parte econômica social e ambiental se a econômica sobrepô e é lógico o Brasil está em desenvolvimento tem uma copa aí tem uma olimpíada mas se ela sobrepô sobre o aspecto ambiental então você esquece a parte ambiental vamos só sobrepor essa questão econômica é importante? é mesmo o setor de saneamento municipal nós temos que fazer etas mas de forma licenciada de forma para não atingir essa condição ambiental também sempre sempre com pouca disponibilidade de capital e com grande carência pessoal especializada existe uma demanda porque que hoje o engenheiro para nós graças a Deus é um momento muito lindo da parte de engenharia no Brasil saiu até uma reportagem na minha cidade que hoje a média de um engenheiro é de 6 a 40 mil reais mas nós não formamos engenheiros e técnicos suficientes para atender essa demanda de bilhões e bilhões aportado através do PAC é uma coisa que a gente talvez tem que capacitar nessa condição diante do esforço além da investigação análise recuperação dos passeios ambientais é de suma importante não permitir a geração de outros passeios ambientais somos a favor talvez de um licenciamento às vezes com a discussão de conflito de uma avaliação ambiental integrada de um zoneamento ambiental e o licenciamento ambiental julística tem que colocar não a nível de ministério mas a nível de secretaria estadual que o licenciamento ambiental e de recursos ídios seja junto integrado dentro de um pacto a gente não consegue ver se o comitê de bacia decide uma coisa chega lá nos conselhos ambientais e decide outra forma de licenciamento nós temos que atender essa demanda se o comitê está cuidando da questão de recursos ídios da quantidade de qualidade principalmente de empreendimentos de forma de porta tem que ser ouvido essa discussão principalmente em agência pública cuidar para que se tenha uma gestão ambiental de ciência preventiva é dever dos nossos governantes através de um planejamento ambiental a melhoreia da qualidade de vida prevenção de doenças infecciosas e parasitárias de recuperação isso está em todos os tripés da parte estruturante da água do esgoto da drenagem do resíduo sólido e a implementação por completo ou iniciar o plano nacional de saneamento que foi recentemente aprovado nós temos esse plano que está inserido na 11.445 mas temos que implementar principalmente dentro de uma integração de um pacto federativo entre União Estado e Município fazer o seu dever de casa as bacias drogadas de forma simplificada pode dizer que a escassez de água devido à poluição é um problema principalmente da região sul e sudeste do Brasil não hoje nós temos água em abundante na região norte do país populações pouco aglomeradas mas com alto índice de diluição desses esgotos que não são tratados principalmente a região do centro-oeste norte do país a região nordeste pode ser citada como exemplo de tipo de escassez devido às condições climáticas agravadas principalmente pela demanda crescente do aumento da população em consonância disso os princípios do plançado do governo tem buscado ampliar essas implementações dessas medidas estruturantes que é a assistência até dos entes federados mas nós temos que ver um argabouço mais rápido mais ágil em termos talvez de legislação vou encerrar da capacitação dos agentes públicos infelizmente a cada quatro anos há uma mudança há uma mudança de política nós temos que forçar dentro do plano diretor de saneamento essa não mudança das políticas porque vem um prefeito e pensa de um jeito vem outro prefeito e pensa do outro e agentes gestores fica complicado então tem que ser forçada essa institucionalização através de uma legislação federal da realização de estudo e pesquisa da ação de controle e redução de perdas isso aqui tem que ter um arcabouço orçamentário bem grande que caso contrário nós vamos usar mais água e vamos dar um destino totalmente indevido a essas águas o apoio e desenvolvimento da gestão associada principalmente na criação das agentes reguladores da estruturação do sistema de informação da elaboração dos planos de projetos de saneamento e incentivo à educação sanitária eu vou pular aqui e aqui são valores de investimentos entre abastecimento de água vai até o saneamento integrado das ordens que foram investidos no PAC realmente são cifras valorosas só que os gestores não estão sabendo usar esse dinheiro infelizmente e o desafio que a gente tem esse material vai estar disponível dentro dessa consideração final a CEMAI solicita encaricidamente aos nossos parceiros a população de forma geral que as instituições que estão participando dessa audiência com maior empenho no sentido da implementação realmente das políticas públicas que deverão ser integradas através não só dessas leis atuais ou futuras mas principalmente da regulação e fiscalização que evita principalmente o chamado famigerado corrupção no Brasil respeitando a titularidade municipal na prestação de serviços e saneamentos envolvidos através dos nossos consumidores uma política de tarifa básica baixa e eficiente é isso que a gente deseja para todo o Brasil muito obrigado muito obrigado doutor Rodopiano pelas suas considerações e passamos agora o último convidado doutor Rogério Mato de Araújo diretor da Federação Nacional dos Urbanitários Boa tarde ao nosso caro deputado Arnaldo Jordi inicialmente a gente justifica que a ausência do nosso presidente o Franco Moreira em razão dele estar sob um tratamento pesado de saúde e sem muita condição de estar se deslocando a gente poderia ter trago também outros companheiros como o nosso secretário de meio ambiente ou mesmo de políticas para a região amazônica mas ambos os dois estão fora do país então restou a mim o secretário de saneamento de vir fazer a fala dos trabalhadores eu gostaria de colocar a partir do momento que eu vi a composição da mesa eu falei vou estar enfrentando um grupo bastante seleto e que conhece muito a questão dos recursos hídricos sendo que apesar de eu ter trabalhado durante muito tempo ajudado a criar inclusive comitês de bacias mas eu fiquei meio fora da discussão mas espero que possa atender eu acho a importância desse debate e principalmente e pedir também mais uma vez ao deputado a desculpa que fala assim no requerimento que deveria a gente estar discutindo a questão amazônica a gente entende a importância eu ainda estou num levantamento da região amazônica agora que eu estou começando a visitar a região amazônica mas com certeza os problemas da amazônia não são diferentes do restante do país então a gente vai pontuar essas questões aí pra frente como os outros palestrantes me antecederam não é diferente quais são os problemas dos rios brasileiros os problemas passam a partir do momento que o homem resolve ocupar um determinado lugar com certeza traz toda uma carga de poluição toda uma carga de impacto ambiental para os nossos rios e aí não tem muita diferença a gente tem que trabalhar essa questão das atividades econômicas é importante a produção para gerar emprego para produzir alimentação para as pessoas passa pela discussão hoje que vem sendo implementada no mundo inteiro a questão da segurança alimentar então acaba havendo uma impactação apesar do governo brasileiro discutindo a questão da segurança alimentar de uma forma racional procurando encontrar soluções racionais que possam competir sem haver um gasto muito grande de recursos hídricos mas tudo isso vem apontando além disso ainda vem principalmente a questão das minerações onde a gente aponta uma das questões que é importante abrir esse debate para que a gente possa refletir quando se fala em transposição no primeiro momento só se pensa na transposição do rio São Francisco mas a gente tem transposições que já vem ao longo do tempo há mais de 30 anos por exemplo como os minerodutos os minerodutos que saem de Minas Gerais e levam o minério ao porto de Ubu no Espírito Santo são milhões de água porque basicamente 90% é água e menos de 10% é o minério isso sai águas de Minas Gerais que chegam no Espírito Santo são simplesmente descartadas no mar recentemente é que começa a haver uma discussão através de alguns comitês principalmente do doce de se aproveitar e a Samítrico formou um lago artificial onde começa a utilizar mas a grande massa da água é toda ela desperdiçada então é uma discussão que a gente tem que estar fazendo simplesmente faz uma transposição de água sem regras sem estabelecer o que vai ser feito no ponto final então quando se discute a questão da quando o Rodopiano colocou a questão do das águas subterrâneas a gente precisa apontar essa preocupação porque as minerações vem rebaixando os leitos subterrâneos de alguma forma influencia nas calhas das águas superficiais então nós precisamos debater apontar soluções para que isso de alguma forma seja mitigado não dá para a gente simplesmente estar abrindo mão do problema dentro das mineradoras de uma forma sem responsabilidade então precisamos estar com esse debate outra coisa é a questão principalmente dos locais onde vão ser feitas as hidrelétricas são feitas hidrelétricas mas não se pensa na questão do transporte a questão das eclusas para fazer a transposição dos rios para o transporte não estão sendo pensados estive agora recentemente lá na barragem do rio madeira e do santo antônio onde não tem simplesmente um projeto de transposição de eclusas mas ainda só depois das barragens prontas é que vão ser pensado a questão do transporte e dentro de uma área onde é importantíssimo o transporte dentro da região amazônica então a gente precisa trabalhar isso a questão de aprofundamento das calhas a questão de sedimentação arenosa principalmente nas regiões próximas ao mar as correntes influenciam e isso tem gerado uma série de problemas até a questão do rio são francisco hoje praticamente tem determinados momentos onde o rio são francisco vira uma barragem na saída para o mar então a gente precisa estar avaliando esses problemas dos nossos rios a gente reconhece essa a questão da necessidade de se usar na questão econômica as águas então a gente precisa estar harmonizando essas responsabilidades trabalhando de uma forma onde a atividade econômica também beneficie a gente lembra sempre que a atividade econômica ela é e os impactos ambientais podem ser temporários a gente não pode deixar é que eles se tornem eternos mas a população a habitação e a necessidade do recursos hídricos esse é permanente então a gente precisa estar trabalhando de uma forma onde os dois ambientes possam possam estar interagindo então é importante a gente reafirmar que o desenvolvimento sustentável pode fornecer discussões políticas para facilitar essa integração social e econômica a importância dos comitês de bacia acho que dentro dessa discussão um grande momento foi a criação dos comitês de bacia a importância da discussão a importância de envolver as comunidades os movimentos populares os movimentos locais indígenas os quilombolas você está discutindo com os barranqueiros com os pescadores é uma importância muito grande você está discutindo as necessidades e os problemas que você tem dentro do rio e que a gente precisa trabalhar para resolver isso então essa é uma situação que os comitês tem que estar trabalhando se tem toda a questão da utilização dos recursos hídricos os planos tem que ser elaborados os comitês tem que estar procurando sugerir obras para que possam despoluir os rios então essa importância toda desse conjunto dos comitês de bacia outro que a gente não deixa de apontar como responsável como uma possibilidade de responsabilidade são os prefeitos não é só o prefeito a figura do prefeito é as prefeituras a importância deles da cooperação institucional da utilização dos recursos hídricos é muito importante o foro dos prefeitos a importância deles estarem discutindo e encontrando soluções conjuntas não só para o estado mas como para a união também trabalhar o melhoramento dos rios então isso é importante a gente conclui ali que a Unesco aponta que é crucial mobilizar em nível mundial a vontade política e o comprometimento com as questões da água igualmente importantes são as visões futuras e a boa vontade para considerar caminhos inovadores para abordar a cooperação dos níveis locais regionais e internacionais então se não houver esse entendimento que a mineradora tem que estar lá a indústria tem que estar lá a agropecuária tem que estar lá com a situação também dos povos típicos com certeza a gente não consegue resolver essa situação então há necessidade de se respeitar tudo isso então o ponto principal e que aí conclui desembolsa é na questão do planejamento da gestão das bacias então a gente tem lá todo um conjunto de interesses que tem que discutir o como usar aquela água a gente sabe que é uma água limitada que tem problemas em determinadas épocas do ano tanto de seca como de enchente e que tudo isso precisa ser equacionado dentro de um planejamento dentro de uma estruturação de gestão então é importante que passou errado é isso é importante você ter essa equação de como utilizar bem a gente tem até um exemplo lá de Minas Gerais dentro do comitê do Rio Paraopebas você tem três grandes usuários da bacia e que não tem outorga para a utilização que é a companhia de águas a Copasa a CEMIG que é a companhia elétrica de Minas Gerais de Energia e a CSN que é a companhia de mineração essas três essas só essas três entidades gastam ou captam do Rio mais de 52% da água que está otorgada dentro do sistema então é uma preocupação muito grande você ter um Rio se não tem esse planejamento não tem a estruturação com certeza você vai estar de formas irregulares beneficiando uns outros nem nada então há uma necessidade de você estar discutindo quais são os impactos o que pode ser feito a gente até aponta que no caso da própria Copasa ela faz também uma transposição de águas ela transpõe a água do Rio do Rio Paraopebas para o Rio das Vênias isso na utilização de águas em Belo Horizonte onde ela pega água tanto do Rio das Velhas como do Paraopebas e joga de um lado e do outro dentro de Belo Horizonte mas como o Rio das Velhas está na parte mais baixa de Belo Horizonte então a maior carga de água sai do Paraopebas e joga dentro do Rio das Velhas então é uma questão que a gente tem que estar apontando isso então eu acho que outra questão importante para que a gente possa estar valorizando a utilização da água é a questão da cobrança pelo uso das águas esse é um fator importante que é um fator não só moderador mas é um momento importante de você estar arrecadando para poder fazer investimento dentro das questões que o Rio tem deficiência a gente tem que estar apontando isso e valorizando isso então a gente sabe muito bem que já há um consenso entre os comitês de bacias que a questão de alimentação é importante que a questão de do fornecimento de água para o ser humano também é outro ponto importante então isso tudo precisa ser questionado não dá para fazer igual a gente apontou a a a a companhia de águas vai lá tira o grande potencial de água com uma justificativa mas sem fazer nenhuma nenhuma mitigância não beneficiar de alguma forma o Rio então há uma necessidade de se trabalhar isso então essa questão há um trabalho que tem que ser feito os comitês tem que diagnosticar tem que trabalhar o planejamento e com isso eu entendo que para finalizar você tem que trabalhar as intervenções estruturais emergenciais e não emergenciais eu entendo que as estruturas emergenciais é o aproveitamento hídrico você realmente dimensionar a quantidade de água que o Rio tem e trabalhar como ele vai ser servido como ele vai ser utilizado a gente tem lá do Rio Paraupebas que parte da água a companhia a CSN tira para beneficiar o minério para trabalhar a transformação do minério em lingotes e isso precisa ser valorizado há uma questão também da 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 CEMIG que é uma termoelétrica cada vez que a termoelétrica entra em funcionamento lá vai uma quantidade de água imensa fora sem um retorno então a importância de você fazer esse dimensionamento dentro de uma estrutura dentro de um planejamento é é importante a criação e a consolidação das áreas de uso restrito aquilo que eu já falei o que que vai poder ser utilizado como utilizar e qual a maneira mais correta de se utilizar então isso é é outro ponto já no segundo ponto não estruturais não emergenciais é a implantação e operação dos instrumentos de gestão há necessidade de ter o controle de você estar trabalhando todo o monitoramento conforme os companheiros anteriores já apontaram a necessidade de você estar trabalhando dentro de todo o sistema é com instrumentos legais verificando apontando o direcionamento correto do uso os desenvolvimentos operacionais e institucionais o que vai ser feito como que os prefeitos vão otimizar como pode ser é montado a a questão do uso adequado dentro das políticas as questões inclusive urbanas também para 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 que haja um bom desempenho do Rio as articulações institucionais de instâncias de planejamento dentro das questões do governo dentro da iniciativa privada então todo esse intermédio e todo esse trabalho de articulação a questão do fomento a gestão então trabalhar cada dia mais com as escolas com as populações a maneira correta de se utilizar a água e a gente não pode deixar por último de apontar a questão da qualificação técnica e a educação ambiental a importância de você ter essa esses fatores é de extrema importância a gente tem aí a falta de engenheiro a falta de técnicos né a gente sabe muito bem que o técnico é o o aparato do engenheiro é a pessoa que vai operacionar muitas das ações dentro da engenharia e hoje a gente sabe que há um um defasamento muito grande desse tipo de profissionais tanto dentro da área de engenharia como dentro das demais áreas principalmente dentro da questão de educação ambiental então a gente precisa trabalhar tudo isso o governo precisa investir um pouco mais nessas qualificações para que a gente possa estar atendendo de uma forma mais adequada os nossos recursos índricos agradecer a todos pela minha fala e me coloco à disposição para as intervenções obrigado obrigado caro Rogério pelas considerações nós vamos facultar a palavra a todos que queiram fazer uso e antes porém nós vamos aqui registrar algumas é três perguntas que foram eu já vou fazê-las e cada um por favor anote para a gente economizar tempo enquanto as pessoas se inscrevem aqui pelo é democracia nós tivemos várias participações mas perguntas objetivamente três uma da Fernanda que pergunta ao Zé Luiz o seguinte foi visto que uma das principais fontes de poluição é por conta do saneamento inadequado o PRODES é um instrumento importante visto que visto pelo investimento qual o critério de seleção para participar do programa e se é necessário um comitê de bacia instalado para receber esse tipo de incentivo então agradecer a Fernanda pela participação pergunta da Jordânia gostaria de saber do representante da ANA o que é estado trófico e também obrigado Jordânia pela participação e também o Delane Barros pergunta o palestrante Rogério Araújo concorda com a necessidade da criação de mais comitês de bacias estaduais é a pergunta que Delane Barros faz e nós agradecemos aqui a participação dos internautas pelo e-democracia e as perguntas continuam facultadas e pergunto se tem alguém que queira fazer uso da palavra o doutor Anivaldo Miranda bem é um boa tarde a todos e a todas nós do comitê da bacia do São Francisco tínhamos uma agenda aqui em Brasília e foi uma boa coincidência esta audiência pública eu não vou não vou repetir aqui tudo que já foi dito apenas levantar rapidamente algumas questões que eu acho que precisariam ser incluídas no debate é claro que como foco ali a poluição em bacias hidrográficas essa questão do saneamento básico é óbvia né porque é uma solução já absolutamente universal para esse problema e aqui é só uma questão de vontade política e de recursos é fazer saneamento básico nesse país eu acho que isso fica bastante claro mas não somente em função da em função do impacto dos esgotos não tratados é que as bacias são degradadas eu acho que há outros fatores que são tão quanto importantes inclusive na viagem a Brasília eu li aqui um livro interessantíssimo de um especialista espanhol chamado Fernando Madaleno Mas e o título do livro dele é bem emblemático ele pergunta deve a água dos rios chegar ao mar essa pergunta é fundamental porque acho que essa pergunta ainda não foi respondida pela comunidade da gestão das águas no nosso país acho que as pessoas continuam tendo um olhar dos ecossistemas e dos rios como se os rios fossem canais de cimento e há até aqueles que acham que os rios desperdiçam água no mar a outra lógica que eu acho que nós temos que discutir no nosso país nós estamos discutindo no contexto do nosso comitê é a seguinte é a nossa lógica hoje está muito ligada ao consumo da água e pouquíssimo ou quase nada referente a produção da água acho que essa coisa tem que ser invertida inclusive aqui ele começa o Madalena isso aqui é a realidade da Espanha que ele está discutindo que tem algumas coisas parecidas com o Brasil em função da sua região semiárida há ainda uma teoria de que o que é bom é quando você utiliza até a última gota da água para fins produtivos ou seja as pessoas não imaginam que um rio é um ecossistema que ali tem peixe tem plantas e que isso é fundamental não só para os estudiosos da biodiversidade isso é fundamental para a saúde inclusive do próprio rio dos recursos hídricos do ponto de vista da sua qualidade etc então nós nós queremos que esse olhar se modifique e aqui eu chamaria a atenção para uma coisa que é fundamental o Brasil já tem uma lei maravilhosa talvez a legislação mais avançada desse país a que de maior felicidade é essa lei nacional das águas a 9433 o desafio hoje do país é fazer aplicar essa legislação porque apesar da lei ter reconhecido o valor econômico da água deputado Jordi a verdade é que só paga água no Brasil quem é pobre a verdade é isso por quê? porque foi reconhecido o valor econômico da água mas na maioria esmagadora das bacias hidrográficas desse país ninguém paga pelo uso da água bruta e aquilo que não se paga não se respeita nós não temos cultura para respeitar aquilo que não é pago em segundo lugar é é isso a água como bem comum é um bem comum reconhecido foi um grande avanço da nossa legislação mas a água nesse país é em grande medida privatizada e continua sendo continua sendo terceiro a questão dos usos múltiplos das águas nós estamos vivendo isso agora na bacia do São Francisco com a redução mais uma vez em 200 metros cubos por segundo da vazão de restrição no oceano os usos múltiplos indicam inclusive que abastecimento humano é a prioridade de um mas os prejuízos que estão sendo causados por uma decisão do setor elétrico não vou nem questionar é necessário porque os reservatórios de Sobradinho por exemplo está muito baixo mas os prejuízos que são causados a abastecimento humano a pesca artesanal a navegação fluvial e principalmente é um ecossistema não estão sendo bancados por ninguém ora se eu tenho o uso hegemônico da água e a lei diz que o princípio dos usos múltiplos é fundamental e abastecimento humano é a prioridade número um é preciso que quem quem causa distúrbio nesses usos múltiplos pague pelo que está evidentemente acarretando e nós não temos resposta do setor elétrico de ninguém nem do Ministério das Minas de Energia nem da Agência Nacional de Águas nem da Agência de Energia Elétrica nem de ninguém porque cada um diz que não é prerrogativa sua compensar esses prejuízos estamos esperando a resposta nas reuniões mensais que nós temos nessa questão da redução de vazões que vai até novembro e poderá ser inclusive estendida pós novembro causando evidentemente um impacto devastador no no sub-médio e no baixo de São Francisco então essa questão dos usos múltiplos precisa ser verdadeira como não se trata evidentemente de uma intervenção eu queria claramente colocar aqui o seguinte foi dito aqui pelo palestrante Rogério Matos que representa aqui os urbanitários que aos comitês cabe neste momento um poder de decisão sobre várias questões eu queria eu queria lhe dizer que infelizmente os comitês foram criados mas hoje eles são apresentados apenas como convescotes homologatórios daquilo que se decide porque de fato os comitês ainda não tem poder real eles não controlam de forma alguma não participam das outorgas da concessão das outorgas eles não tem poder sobre a operação por exemplo das barragens eles não tem influência alguma no licenciamento ambiental então não adianta você dizer que tem uma uma construção participativa e isso é o futuro realmente aliás já é o presente da gestão de águas no mundo inteiro se você ao mesmo tempo efetivamente não investe nos comitês eu vou só citar um último exemplo desculpe eu estou tomando muito tempo eu sou de Alagoas em Alagoas existem duas bacias junto com Pernambuco que são fundamentais a dos rios Mundau e Paraíba recentemente uma enchente que não faz dois anos causou uma destruição devastadora cidades inteiras foram varridas num lapo etc o governo está gastando tanto do estado mas sobretudo do governo federal quase dois bilhões de reais para fazer face a toda essa destruição entretanto faz quase 15 anos que se quer criar o comitê de bacia que poderia ter antecipado muitas dessas questões e não se guia por quê? porque vai ter um custo aí no máximo de um milhão de reais para incubar esse comitê então há uma contradição que eu gostaria que fosse efetivamente respondida acho que os recursos isso evidentemente não é uma crítica à agência nacional nem aos atores que são parceiros nossos eu acho que isso é uma crítica ao próprio estado brasileiro que precisa dar recursos para que o sistema funcione apostar nisso porque esse sistema é o futuro da nossa gestão e finalmente não dá para discutir recursos hídricos sem discutir matriz energética concomitantemente muito obrigado senhor presidente obrigado Tony Waldo mais alguém gostaria de não não doutor vai é só antes de nós estamos facultando e nossos convidados e palestrantes estão atentos evidentemente anotando as questões depois vão ter o tempo desejado para fazer os comentários já que nós temos um número ainda pequeno de participações antes de mais nada eu gostaria de cumprimentar o deputado Arnaldo Jordi pela iniciativa de trazer ao debate esse tema que é crucial que é essencial para a sociedade brasileira diante do quadro que foi mostrado aqui especialmente com relação ao pouco caso ou a pouca capacidade do Estado brasileiro dar respostas para os problemas que são exatamente a a a veia da sociedade enfim como quem conhece da matéria e labuta nela sabe muito bem o Ministério Público veio aqui até soube hoje de manhã por isso até não estou devidamente parlamentado como gostaria de vir mas não poderia deixar de estar presente aqui para aqui nessa comissão não tem muito isso nós protocolos que estão lateralizados por conta da significação do debate aqui essas coisas não tem a menor importância fique à vontade mas o tema esse tema enfim ele acabou também dentro do Ministério Público começando a chamar atenção e até agora no Conselho Nacional do Ministério Público foi criado um grupo de trabalho para tentar articular em nível nacional um trabalho enfim que possa envolver os Ministérios Públicos nesse tema e a partir daí que eu também gostaria de ouvir da mesa dos senhores como que vocês veem a possibilidade ou auxílio do Ministério Público na implementação especialmente quando eu falo na implementação da redução do passivo ambiental decorrente da poluição humana e agrotóxico eu diria até hoje a principal que é essa do saneamento básico então com esse espírito de vir aqui aprender de ouvir dos senhores e de enfim estabelecer no futuro parcerias para nós desenvolvermos um trabalho conjunto é com esse espírito que o Ministério Público vem aqui e espera poder contar certamente com esse apoio de vossas excelências obrigado obrigado doutor mais José Lise eu queria fazer talvez não sei se tem mais alguém aí que queira manifestar mas enfim sem prejuízo eu vou fazer três brevíssimas considerações aqui e eu diria mais de forma complementar porque esses aspectos já foram aqui brilhantemente eu diria pontuados eu faço parte dessa legião dos incomodados e creio que nós estamos ainda muitíssimo muitíssimos atrasados diante de todo o conceito que a sociedade e o Estado brasileiro já acumulou diante desses ativos ambientais do desafio extraordinário que é mudar este modelo meramente desenvolvimentista para uma relação mais equilibrada entre o desenvolvimento humano e o seu ambiente nós vimos aí pelas diversas exposições quer dizer esse tecido de controle social e institucional sobre aquilo que talvez seja um dos maiores patrimônios desse país na inserção globalizada para uma nova economia estão absolutamente desconhecidos e desprotegidos na região amazônica por exemplo dos pontos que foram aí registrados nós não temos absolutamente nada e nós estamos tratando exatamente da maior bacia hidrográfica do planeta não há informação nem dos Estados nem da União nem de ninguém como é que nós vamos equilibrar isso do ponto de vista ambiental e social como é que se contracena esta potencialidade extraordinária com os indicadores perversos tanto de agressão dos ativos ambientais como do ser humano da vida humana no estado do Pará só para dar um exemplo e essa é uma coisa que eu acho que nós precisamos urgentemente aperfeiçoar na legislação e na prática estatal do Estado brasileiro nós temos por exemplo a bacia do Tapajós sendo absolutamente contaminada por mercúrio na extração do ouro do garimpo céu aberto não tem controle a escala amazônica atrofia a possibilidade de prefeitos e Estados federados de exercer um papel minimamente coercitivo e ou pedagógico no sentido de discutir uma outra relação a união silencia nós vimos aí nos diversos mapas apresentados então é o caos é a lei do mais forte é a lei da selva polo industrial de Barca Arena na região metropolitana bacia do Tocantins indústrias que já foram multadas em quase 30 milhões reais Alcoa Brás Alnorte Imeris todas elas nove registros de vazamento dos quais quatro em escala absurda os termos de ajuste de conduta não dão em nada as populações ribeirinhas penalizadas porque a cadeia produtiva começa a contaminar existem estudos do do Instituto Renato Chá do Evandro Chagas de impacto social e ambiental absolutamente incontestáveis e o Instituto Evandro Chagas é uma instituição internacional merecedora de crédito junto com a Universidade Federal do Pará esses destaques já somam hoje quase como eu disse 27 milhões por conta dos danos e nada acontece os comitês de bacia como já foi dito aqui parece apenas um instrumento meramente decorativo porque não há imposição legal para que as suas constituições possam exercer e depois a própria dinâmica de funcionamento faz com que eles sejam aprisionados pelas estruturas de poder e pelos interesses econômicos que estão representados por essas estruturas de poder então a pergunta como mudar isso o que fazer o que é que se pode estabelecer de forma simbiótica a ação do Ministério Público do Poder Legislativo no aperfeiçoamento do ordenamento jurídico da ação mais presente do Estado brasileiro no sentido de tentar proteger ou pelo menos compensar está certo porque nada disso e está aí alguns indicadores absolutamente raquíticos do ponto de vista do que se pretende pelo menos o que está anunciado no conceito a questão dos grandes projetos da relação deste ativo com a matriz energética e eu vou dar apenas um exemplo que é o exemplo de Belo Monte que está definido por produzir 10 milhões de mega-óis de energia para a matriz energética brasileira uma obra que já tem 40% executada órgãos do próprio governo já questionam como é o caso do Ibama que na terça-feira da semana atrasada apresenta um relatório absolutamente revelador de denúncias de que apenas 20% das 25 condicionantes apenas 4 foram iniciadas produzindo um caos social na região eu vou dar dois todos os indicadores de violência na região do Xingu explodiram todos todos do mais ameno ao mais grave todos o fluxo migratório que segundo o IBGE deveria ocorrer em 30 35 anos ocorre em um ano de 40 mil pessoas numa região de 102 mil habitantes uma violência absoluta e os indicadores sociais todos agravados o hospital regional de Altamira que é o município Polo que tinha uma média de atendimento nos leitos de alta complexidade na duração de 2 a 6 horas hoje está atendendo em 24 a 30 horas aumentando estupidamente os óbitos por conta da impossibilidade de atender de atender as internações de média e alta complexidade numa região absolutamente inóspita em que só existe aquele hospital regional quer dizer esse modelo ele resolve o que? ele proporciona o que? eu não falo aqui de todas as agressões que produziram no ecossistema na volta grande do Xingu nas populações liberinhas indígenas etc e o mais grave tudo isto é feito a revelia de alguma possibilidade das unidades federativas que são vítimas desses verdadeiros enclaves produzirem algum tipo de reação porque todos sem nenhuma exceção rigorosamente todos os licenciamentos são licenciamentos federais o Estado é um mero altar é apenas um hospedeiro dessas agressões e todos os efeitos colaterais impactantes que geram e quando concluir a obra todo este passivo social ambiental cultural econômico humano fica para municípios e Estado e a farra do boi está estabelecida então são algumas questões que eu queria aqui aos nossos brilhantes convidados aqui palestrantes que eu queria ouvir um pouco as suas reflexões sobre essas questões e o que é que a gente poderia fazer no sentido de alterar essa realidade que me parece gera uma sensação de absoluta impotência diante dos desafios que estão colocados para todos eu vou passar a palavra aqui ao doutor julio inicialmente depois ao doutor zé luiz depois ao rodopiano depois ao rogério para fazer as suas considerações Obrigado eu vou comentar pegando uma deixa que o Edivaldo colocou e depois o procurador Mário complementou a questão e aí vem também com relação ao que o senhor colocou também de como resolver ou minimizar vamos chamar assim esses problemas todos que existem a lei 9433 recursos híbridos nós sabemos ela como foi mencionado aqui é uma lei de alta profundidade de participação social chega até ser revolucionária de vales aplicados na transferência para a sociedade de algumas deliberações que normalmente são feitas ainda são feitas são tomadas por órgãos gestores públicos agora os comitês de bacia realmente passam ainda estão passando é uma é uma é uma a gente sempre usa dizer que a implementação da política é um processo né estão nessa fase desse processo é um processo que quebra paradigmas né incríveis dentro da nossa sociedade como esse de transferência de poder de decisão a um núcleo a um fórum né esse é um deles então isso realmente toma-se tempo todos nós temos ansiedade que isso ocorra o mais rápido possível tem tido tem tido progresso mas está muito longe né está muito longe daquilo que a gente imagina então como imponderar o comitê como aí eu vejo uma participação do Ministério Público o comitê da bacia ele tem a atribuição legal dele né está na lei 9433 é de aprovar o plano de bacia né então nada melhor teoricamente mas do que a sociedade local né para decidir através de um plano de bacia o que é melhor para eles né e aí entra a questão de saneamento entra a questão de tudo o plano de bacia ele deve orientar as autóricas então os órgãos gestores né tanto os comitês de rios estaduais como o comitê de rio federal devem conceder as autóricas né através dos planos de bacia então aprovado pelos comitês de bacia ou seja aprovado pelos atores da sociedade né imaginando um país desse tamanho eu comecionei e a questão de recursos hídricos a gestão de recursos hídricos foi muito muito clara nesse sentido é impossível os poderes centrais né tanto no nível federal com nível estadual e mesmo municipal conseguir fazer a gestão de recursos hídricos principais ou tem uma participação da sociedade no processo ou fica impossível pelo tamanho do país né pelo tamanho do país as diversidades sociais econômicas enfim tudo isso que nós sabemos físicas né tempos ambientais todo é impossível ou tem a participação da sociedade ou essa questão fica muito fica se devendo muito né pode ser feita a gestão mas ela não é aquilo que a gente espera então a efetividade a participação a criança o empoderamento dos comitês de bacia é muito importante né então como é que o ministério público poderia auxiliar nessa questão a saber se os planos de bacia estão sendo seguidos né por todos né que são seguidos então se estiver sendo seguido isso né é uma atribuição legal do comitê de bacia eu creio que que essa é uma questão que a gente pode pode evoluir bastante nesse sentido né através dos planos de bacia na questão realmente da distribuição para os múltiplos usos dos recursos hídricos né então essa eu vejo eu vejo que os comitês de bacia é é um caminho é uma coisa que já está aí já está colocado espero que no múlti né existem sugestões que eu pensar em rever além de recursos hídricos inclusive que nessa casa eu acho que isso é uma é uma questão que é que eu acho que enfim a lei a nossa lei no meu ponto de vista ela está ela é não é perfeita mas ela ela está muito muito ela é muito avançada como foi mencionado e e a gente tem que garantir que ela seja realmente aplicada então através da aplicação da lei de recursos hídricos nós temos instrumentos para isso né claro que existe uma necessidade que não é a cobrança pelo uso da água e nem é esse o objetivo da cobrança pelo uso da água que eu mencionei aqui né como eu mencionei antes existe necessidade de aplicações de recursos públicos né o saneamento é um exemplo não é um comitê de bacia que vai arrecadar 500 bilhões de reais em não tem então existe essa necessidade quer dizer o ator público ele é importante no processo mas o o comitê através dos atores é bem é muito importante na função dele de direcionar essa em termos né direcionar ou priorizar ou mostrar a prioridade que ele tem né na aplicação dos recursos não só os recursos suriundos da cobrança como também os próprios recursos públicos através dos planos de bacia né então eu acho que nós estamos numa fase agora de empoderar começar a empoderar cada vez mais esses comitês de bacia para que realmente esses problemas relacionados com a distribuição da água eles venham a ser minimizados né vão ser minimizados claro que vai ser também uma panaceia que de um dia para o outro não está resolvida a questão disso no Brasil mas com certeza uma vez empoderado eles vão facilitar e vão melhorar muito as condições dos nossos rios e chegando nos pontos da Amazônia né onde que são pontos mais não se pode pensar no comitê pode se pensar mas não tem efetividade pensar no comitê da bacia da Amazônia nós sabemos do São Francisco já pelo tamanho do São Francisco a dificuldade que se tem de se ter um comitê de uma área também do São Francisco Amazonas é uma coisa quase impossível então tem que se pensar como eu mencionei também bacia hidrográfica não significa bacia somente bacia hidrográfica da Amazônia significa as suas sub-bacias né o São Francisco tem um exemplo disso o São Francisco tem um comitê de bacia de Rio Federal que é o São Francisco e tem outro no sub-bacia numa bacia afluente que é o Verde Grande que é dentro da bacia de São Francisco é um outro comitê de Rio Federal Paraíba do Sul também a área do Paraíba do Sul também tem dois comitês federais tem o Paraíba do Sul e tem o Pomba Muraé dentro do Paraíba do Sul então no caso do Amazonas é pensar nisso pensar onde existem os problemas na área por exemplo Manaus enfim onde existem os problemas e ali pensar no comitê de bacia numa bacia hidrográfica razoável para que se tenha em gestão eu tive um colega que sempre mencionava eu brincava com ele sobre isso ele falava a área ideal o que é essa área ideal? a área ideal o conceito dele que hoje eu reconheço que é interessante é que é aquela onde a gente pode sair de qualquer ponto da bacia e voltar para o mesmo ponto em um dia eu brincava com ele que não de avião porque se for de avião é complicado claro que eu estava mencionando por automóvel então é uma aí é uma também claro depende de condições de outras condições mas definir o que seria a área ideal e aí instalar um comitê de bacia a área ideal é aquele que é onde a gente consegue gerenciar os recursos hídricos de uma forma efetiva Obrigado Dr. Júlio palavra agora Dr. Zé Luiz Curiosamente ligado ao vermelho eu vi o vermelho eu assustei e aí apaguei bem respondendo inicialmente as perguntas a primeira pergunta foi a questão a Fernanda que aparentemente da pergunta dela se existe uma associação entre comitê de bacia e o programa de despoluição da Ana eu não tenho informação não sei o último edital o edital do ano passado do PRODIS mas essa dentro do do programa de despoluição da agência existe essa essa exigência eu acho que é até uma forma de fortalecer a exigência de uma organização ou seja para você poder receber o PRODIS você precisa ter uma organização mínima na bacia então é até uma forma de ter uma contrapartida de uma organização de ter um comitê organizado um 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 só para informar o PRODIS o programa de despoluição é ele ele parte do conceito de que ele paga o investimento numa estação de tratamento de esgoto na medida que essa estação de tratamento esteja funcionando então esse é o princípio dela né de muitas obras você você coloca o recurso depois você não vê o resultado aqui a a a proposta do PRODIS é eu vou pagar mas pelo seu resultado primeiro me apresente o resultado então é pagar pela produção de esgoto tratado a Jordânia colocou perguntou o índice de estado trófico o que que é isso né o índice de estado trófico está relacionado ao parâmetro o fósforo de forma resumida poderíamos dizer que o fósforo é um alimento para um para um conjunto de seres vivos né que estão na água bactérias e outras plantas que estão na água então se você coloca muito fósforo e o fósforo pode vir de onde pode vir por exemplo de esgotos fósforo pode ser proveniente da adubação em áreas rurais então se você tem fósforo na água você tem alimento para plantas que estão é é que seres que estão ali na água uma pouca quantidade de fósforo permite o grande desenvolvimento de algumas plantas por exemplo plantas aquáticas né essas plantas aquáticas você vê que um reservatório por exemplo uma lagoa está eutrofizada ela tem quando você vê aquele conjunto de algas recobrindo aquilo né normalmente aquilo fica bonito é verde mas significa que tem fósforo né normalmente essas plantas vão consumir o oxigênio da água porque planta precisa de água consumindo o oxigênio da água vai ter mortalidade de peixes mortalidade de peixes vai ter um maior consumo de água também para degradar a matéria orgânica dos peixes enfim vai ter haver uma deterioração então o índice de estado trófico reflete na verdade a quantidade de fósforo que tem na água então pouca fósforo na água o risco de você ter um processo de eutrofização de mortalidade de peixe é baixo havendo um índice de estado eutrófico elevado ou seja muito fósforo na água significa que o risco de você ter um processo desse de uma queda da qualidade da água é bastante grande bem as questões que o deputado colocou aqui são bastante abrangentes também tem questões sobre até o funcionamento da política nacional de recursos hídricos e de outras políticas que estão integradas eu queria responder um pouco na forma de quem trabalha em planejamento trabalha na superintendência de planejamento nós temos realizado planos de recursos hídricos aqueles estudos que eu mostrei em um determinado momento no meu slide que são planos de estudo mais detalhados de alguma região então trabalhamos na região hidrográfica do Tocantins Araguaia onde por exemplo está situada a cidade de Belém de Barca Arena que o deputado aqui mencionou e também fizemos o plano de recursos hídricos da margem direita do Amazonas tem algumas cidades aqui também mencionadas o Tapajosa o Madeira são todos os rios que estão nessa margem direita do Amazonas então quando a gente se depara com a questão do planejamento de recursos hídricos no Brasil os nossos planos tem deparado com diferentes dificuldades uma delas é a lacuna de formação por exemplo o deputado aqui mencionou a questão do mercúrio na Amazônia e o mercúrio sabe que na Amazônia existe o mercúrio de garimpos e existe o mercúrio natural essa é uma lacuna de conhecimento como se forma esse mercúrio natural existem populações amazônicas que estão expostas ao mercúrio e nem por isso tem problemas que poderiam decorrer dessa concentração então existe até hipóteses que por exemplo a castanha do Pará é alguma coisa que combate esse mercúrio que é natural inclusive nos peixes da Amazônia então existem lacunas de conhecimento existe lacuna de rede de monitoramento no plano da margem direita do Amazonas por exemplo nós colocamos um programa de melhoria da rede de monitoramento colocamos um plano também de estudo dessa questão do processo de mercúrio e que está sendo pela última informação que eu tive isso deve ser transformar numa linha de pesquisa para as universidades dentro do Ministério de Ciências e Tecnologia então o plano tem identificado essas lacunas essas dificuldades de gestão e proposto soluções para ela nessa proposta de soluções que os planos de forma geral apresentam eu queria separar duas questões que eu acho bastante importantes uma coisa o plano de recursos hídricos e aí qualquer plano de recursos hídricos acho que o nacional ou o plano de recursos hídricos de uma bacia um plano estadual deve ter e todos eles têm é um olhar para si um olhar interno da política ou seja ver o que é a proposta da política e identificar o que essa política não funciona ou seja a implantação dos instrumentos de outorga de fiscalização de cobrança então o que o planejamento permite no primeiro olhar é o que é o meu dever de casa e o que eu não estou fazendo bem eu preciso dar novas diretrizes para a outorga eu preciso implementar a cobrança a cobrança vai ser um instrumento importante não eu preciso estabelecer metas de melhoria de qualidade da água que é um instrumento de enquadramento então esse é o primeiro olhar do plano de recursos hídricos fazer uma autocrítica da gestão o segundo momento é o olhar um pouco para fora como nós vários aqui mencionaram o recurso hídrico acaba sendo a qualidade da água representa um conjunto de atividades que se estabelecem no meio ambiente na superfície na superfície do território onde não só a política de recursos hídricos atua atua a política de saneamento atua a política de a política de ocupação do solo do município atua a política de energética de um país atua a política de licenciamento ambiental então um outro olhar que nós temos desenvolvido no nosso plano é então voltando um pouco lacunas de informações segundo olhar para a gestão o que é que eu preciso fazer como é que eu posso melhorar e o terceiro é o que é que eu preciso integrar nessas políticas diferentes setores nessas visões fragmentadas do planejamento como orientá-las então basicamente os planos que a agência nacional de águas tem trabalhado é um olhar integrador e dizer olha essa política com essa política não se casam bem é preciso negociar isso por exemplo olha essa política precisa ser reforçada a política de licenciamento é especialmente importante nessa região porque essa região é uma região frágil tem uma grande população e o nível de contaminação dos rios está muito grande então o plano tem que ter esse olhar crítico sobre as políticas e o impacto que elas repercutem em última instância sobre o território mas principalmente sobre a água e aí eu estou criando essa linha de raciocínio para dizer que na linha de fortalecer a participação dos comitês na linha de tornar os planos de recursos e recursos efetivos instrumentos eu acho que nós temos uma história recente que é de 1997 e percorremos esse caminho de fortalecer os instrumentos sistemas de informações conjuntura de recursos e isso que eu apresentei para vocês isso aqui há cinco anos atrás não existia hoje eu consegui mostrar para vocês a soma da base do banco de monitoramento do país praticamente inteiro quem tem dado está aqui em uma série de dez anos de forma resumida então isso não existia há quatro cinco anos atrás hoje existia então nós estamos avançando os comitês não existiam hoje existem desempenho plenamente suas funções não tão longe disso mas temos um caminho a percorrer e eu acho que estamos também percorrendo esse caminho embora eu acredito muitas vezes de forma lenta na outra frente do que é externo e nos afeta aí eu acho que também temos um longo percurso mas eu não vejo a política nacional de recursos idros como capaz de resolver todos os problemas as dificuldades dos outros setores eu vejo a política como essa possibilidade de apontar para a necessidade de articulação de intervenções e de políticas no sentido na ótica da água então sobre essa questão de articular licenciamento ambiental política do solo política energética eu acho que esse é um é um caminho que a gente ainda tem que percorrer exige uma articulação um pensamento pensar um modelo talvez de desenvolvimento do país ou seja não pensar setorialmente mas pensar políticas públicas de formas articuladas e e e e e e também eu acho que é uma questão muito importante em pensar e fortalecer essas políticas à medida que eu tiver políticas de saneamento fortes política uma política de meio ambiente forte uma política uma organização dos municípios com a política de uso e ocupação de solo fortalecida eu consigo eu consigo articular políticas fortes se eu tenho uma política muito forte que é hegemônica uma política fraca o hegemônico vai ganhar e é isso que a gente comentou aqui um pouco de alguns exemplos onde a política essas políticas setoriais mais fortes dominam foi mencionado aqui por exemplo o caso do setor energético então fortalecer essas políticas em última instância é fortalecer a gestão de recursos riscos então acho que essa questão externa do plano que tanto afeta a água envolve uma questão de estado de uma visão integrada que o nosso país está construindo ainda não existe mas também acho que passa muito por cada um dentro da esfera que atua fortalecer aquilo que lhe pertence assim como aquele segundo bloco que eu falei o recurso hídrico precisa se fortalecer para poder chamar para o diálogo outros setores então acho que cada um tem que fazer o seu papel e também tem que ter alguém que pense de forma integrada a gestão não fragmenta e construa um país com as possibilidades que ele tem obrigado obrigado doutor José Luiz eu passo a palavra agora ao doutor Odopiano evangelista para as suas considerações doutor de par lá no estado de Minas Gerais pela vivência junto a área de saneamento recursos hídricos trabalhando com o Júlio aqui também no CNRH Câmara Tese de Análise Projeto que leva nesses 25 anos de análise de saneamento recursos hídricos especialmente o seguinte eu não cumprimento da lei acabou se o legal está aí colocado o orçamento está disponibilizado que falta no Brasil uma responsabilidade séria e transparente de regulação e fiscalização basicamente não vejo outra forma o Ministério Público é o braço da sociedade no direito difuso de talvez estar desenvolvendo coordenadorias regionais em cada estado com apoio do Ministério Público Federal Estadual no sentido não só da punição do TAC que muitas vezes inclusive o deputado colocou aí 30 milhões 20 milhões às vezes uma antecipação de mitigação de impacto de acondicionantes que podem ser criados pelos órgãos fiscalizadores com apoio do Ministério Público uma coisa muito importante é quando um órgão público fiscalizador chega e faz um termo de ajustamento não digo de compromisso mas sim de conduta juntamente com o Ministério Público isso tem uma força legal muito grande as questões aí de licenciamento ambiental não vejo outra forma se não for integrada recursos hídricos com o meio ambiente não vejo há uma discussão que os conselhos ambientais estaduais principalmente não sei aqui em Brasília como está hoje o Conselho Nacional com o Conselho de Meio Ambiente o Conselho da Cidade como que é feita às vezes as resoluções que não se entendem o produto final e o produto inicial é de domínio público da União que é a água é a água nós não temos nada de água bem formada na essência da palavra se ela não tiver menos poluição para entregar para o usuário final nas companhias de saneamento o valor da tarifa lá em cima então cada vez mais poluição maior o valor da tarifa é uma contra é uma regra totalmente progressiva usou mais paga-se mais é isso que o Júlio falou vamos fazer o trabalho na questão da fiscalização o que as companhias de saneamento efetivamente através de recursos da União estão fazendo em termos de reduzir essas perdas de água não digo só perda física estou falando de perdas financeiras a gente acrescentar aí um valor de 10% de redução de perdas a nível de Brasil você vai injetar na economia sem aumento da tarifa imediatamente mais de bilhões e milhões de reais principalmente nas regiões metropolitanas a questão aí da decisão superior do Tribunal Federal a questão das regiões metropolitanas o poder concedente ser do governo do Estado é uma coisa sempre discutida quer dizer a Constituição prevê que tudo acontece no município aí nós temos que discutir a questão com vocês aí do Pacto Federativo acontece no município eu moro no município pago meus impostos no município e como é que fica essa questão da arrecadação tudo gera no município mas vai para o Estado para a União agora a forma de fazer isso é através do respeito às instituições legalmente constituídos senhor promotor legalmente constituídos se o comitê é o órgão da sociedade que vai dar a condição de ouvir todos aqueles usuários da bacia no sentido de obter a outorga junto aos empreendimentos de grande porte então dessa delegação através do Ministério Público da Justiça coloca ali a discussão em audiência pública a partir do momento que foi decidido com ampla defesa toda a sociedade seja aqueles maiores ou menores o presidente do comitê falou uma coisa muito séria quem está pagando a conta no final é o usuário mais pobre não é os grandes empreendimentos então é uma coisa arrojada uma coisa de desafio que a sociedade tem que se fazer no sentido de respeito à nossa legislação logicamente com a devida proporcionalidade nós temos prefeituras que tem todo suporte técnico temos prefeitura que não tem um engenheiro gente a política nossa foi muito bem feita por essa casa muito bem avançada só que o Brasil não está preparado para isso o Brasil não está preparado se aportar lá na cidade menor que existe do Brasil condições para ele vir buscar recursos do PAC ele não sabe nem que é isso ele acha que é coisa de comer com devido respeito ele não sabe nem onde buscar aí vai os lobistas empresas de consultoria tira recursos e não faz nada aí fica os elefantes brancos esparramados nesse Brasil então eu acho que é uma condição que a gente tem que conversar mais as instituições tem que desenvolver dentro de uma parceria nós temos aqui a Câmara do Senado e a Câmara dos Deputados que é a nossa voz do povo através das câmaras legislativas estaduais onde a gente tem que traçar um plano de direcionamento de critérios para aplicabilidade direta da lei agora sem uma condição integrada dentro de um pacto federativo a gente não vai conseguir nada a gente caminha passos muito devagar passos muito largos que a gente não vai conseguir implementar isso aí com sucesso por que que nos outros países funcionam demasiadamente e aqui não funciona por que que há um tsunami no Japão e automaticamente é recuperado as estradas o menor tempo possível da melhor forma possível no menor preço então é um desafio que a sociedade tem que cobrar os meios estão aí a rede social é um efeito avassalador disso nós vimos aí nos manifestos do povo brasileiro eu acho que é começar a discutir com a sociedade essa vontade e imediatamente fazer cumprir só para encerrar senhor deputado eu acho que nós tínhamos também dentro da proporcionalidade logicamente discutindo com o setor de saneamento com a sociedade com essa casa com o senado talvez a possibilidade de uma emenda constitucional se for possível aí tem que trazer os ministérios também para ver o aporte legal e financeiro para tal nós temos dois mil e poucos municípios associados a nível municipal fora as companhias estaduais e privadas o que o Júlio falou é verdade cada um tem que fazer o seu papel os órgãos do meio ambiente fomentar a política fiscalizar regular etc juntamente com agora com a sociedade por que não investir em saneamento na ponta principalmente daquelas companhias de saneamento municipais de vir buscar nessa autonomia administrativa talvez um aporte direto do PAC ou de recurso financeiro por que tem que sempre investir a nível municipal e verificar se o município tem capacidade de não dar um endividamento a maioria dos municípios do Brasil estão tudo quebrado um prefeito passando dívida para o outro infelizmente a lei de responsabilidade fiscal não sendo cumprida infelizmente então dentro desse aporte por que não as companhias entre astros super evitarem de buscar com o TEC especialistas essa condição de investir em saneamento que é saúde dentro da área de perdas dentro da área de tratamento dentro da área quem sabe da universalização quem sabe um dia a gente vai ver uma companhia de água aqui municipal e estadual com drenagem resíduos sólidos água e esgoto tendo um conselho paritário de consumidores onde fiscaliza o ente regulado então é uma coisa a se discutir aqui com a sociedade nesse sentido e talvez um desafio também ao ministério de fazer essa política junto com a agência nacional mais integrada no licenciamento ouvindo o comitê logicamente na questão da quantidade de qualidade mas eu acho que poderia integrar mais essa política falar mais conversar mais entender mais verificar o diagnóstico da bacia onde está o problema crucial principalmente da carga difusa porque o grande problema é a poluição difusa aí a poluição difusa você tem que trabalhar a matéria-prima da indústria ou de qualquer um que está provocando aqui a poluição aí você tem que mexer com licenciamento você tem que mexer com a fiscalização então talvez seja um modo assim que a gente possa avançar dentro dessas diretrizes da implementação que é um sonho de todos nós dos comitês de bacia da política séria de recuso eu queria passar em mãos finalmente da nossa fala uma história da trajetória do saneamento senhor deputado do direito de cidadania que virou um livro quando a CMAI completou 25 anos que inclusive tem na nossa biblioteca quem quiser talvez eu não sei o número de exemplares mas talvez a gente colocar aí no site da CMAI de contar um pouco das experiências de êxito do saneamento municipal que agora está se consorciando eu acho que a forma de consórcio é uma forma muito inteligente de resolver as questões de grandes áreas de dimensões isso que o Júlio falou voltar na bacia no mesmo dia é interessante essa perspectiva como é que você vai voltar na mesma bacia na região amazônica mas talvez criar um conglomerado ali de pequenos municípios através de uma comissão no comitê das águas ali e eles realmente definindo o que é melhor para a sociedade naquele momento eu acho que quem tem que definir aquilo que é bom para a região é a própria sociedade que vive na região logicamente respeitando a carga hídrica a carga coletora para também ter a responsabilidade ajudante da bacia uma política integrada a nível estadual e nacional então eu acho que os planos eu acho que os planos diretores de recursos hídricos tem que discernir e tem que direcionar todos os planos referentes à região seja plano de saneamento seja plano de planta energética eu acho que o plano de recursos hídricos define aquilo que é o melhor para a sociedade obrigado deputado obrigado doutor Adolfiano eu vou passar a palavra agora ao doutor Rogério Araújo vamos começar aqui pela Eliane e acho que aí dá até o mesmo tom de todos os outros de todas as outras respostas de todos os outros comentários a gente tem que entender que a importância da criação do comitê de bacia é um momento importante porque não só o setor de saneamento como o setor de saúde o meio ambiente e recursos hídricos esses três essas quatro áreas trabalham acabam trabalhando concomitentemente concomitentemente integradas porque ao se discutir a questão do saneamento ao se discutir a questão da saúde você interliga as ações de ações do dia a dia os impactos ambientais ao mesmo tempo então onde você pode discutir todas essas ações no mesmo local dentro dos comitês de bacias então a importância dos comitês de bacias é de se empoderar do debate transicional dessas áreas a gente tem aí pesquisa do próprio Trata Brasil junto com o Ibope que demonstra que a população não tem interesse na questão do saneamento e muitas vezes ao você discutir a questão de recursos hídricos você só discute quando acontece um desastre quando acontece um rompimento de uma barragem acontece uma enchente acontece uma seca prologada aí se discute mas não se discute enquanto recursos hídricos enquanto a alma de um rio acaba se discutindo simplesmente partes sem se apoderar do debate sem se apoderar da discussão então a a importância de se criar comitês não sei se no primeiro momento a importância dele ser deliberativo ou não ou dele ser imperativo ou não mas há necessidade da gente definir o debate colocar a sociedade para debater essas questões então discutir qual é a alma do rio o que o rio precisa a gente lá em minas gerais tem um exemplo que é o rio das velhas estabeleceu no primeiro momento uma meta de 10 anos hoje já estamos na segunda etapa dos 20 anos na segunda etapa de 10 anos já discutindo o que falta para que o rio tenha possibilidade de você nadar de você ter peixes de você não só alimentar mas ter vida o rio então o que que precisa então a gente precisa estabelecer metas não sei se a gente está muito devagar mas a gente tem que lembrar que o Brasil passou por um período longo sem planejamento o país se desestruturou em termos de planejamento e aí planejamento não é só de saneamento de recursos ídolos não é até mesmo de formação de qualificar profissionais de investir na educação então a gente agora inicia um processo de recuperação não adianta a gente pensar que com o estalar do dedo de hoje para amanhã a gente vai estar com tudo isso resolvido isso ainda vai levar mais uma década duas décadas aí para que a gente possa entrar dentro da discussão a gente sabe muito bem que as possibilidades de políticas públicas tem que estar integrada na questão do desenvolvimento sustentável tem que estar ligada ao desenvolvimento tecnológico e aí deputado a gente chama atenção às leis brasileiras impediram o país de crescer no desenvolvimento tecnológico e até hoje a gente já tem uma série de impedimentos no desenvolvimento tecnológico uma série de restrição o Ministério Público aí uma série de restrição de desenvolvimento tecnológico de fazer pesquisa de investir porque que nós tivemos uma grande massa dos nossos cientistas saindo fora do Brasil porque não tinha como desenvolver tecnologicamente porque as próprias leis impediam uma série de ações de desenvolvimento então a importância de a gente estar recuperando isso e voltando para o dia a dia fortalecer o conhecimento integrar as ações não só dos comitês dos conselhos que nós temos aí atuando é importante mas abrir o debate e colocar para a população não adianta a gente discutir meio ambiente simplesmente falando que no dia da árvore no dia do meio ambiente eu vou lá planto uma árvore limpo a beirada da lagoa limpo a beirada do rio limpo a praia mas nos outros dias continua a mesma coisa poluindo pessoas jogando lixo no rio poluindo as praias então a gente precisa debater no dia a dia para que isso tudo possa realmente resultar num sucesso isso vai ser resolvido de hoje para amanhã? com certeza não esperamos que nos próximos dez anos que meus filhos ou meus netos consigam ver essa realidade que hoje nós estamos debatendo que nós estamos questionando e implantando então a importância de se ter os comitês de bacia passa exatamente por isso para a gente ampliar popularizar o debate não só na questão do rio mas tudo que pode trazer de consequência ruim para o rio a partir da questão de saúde a partir da questão de saneamento tudo isso a gente tem que estar colocando no dia a dia o governo vem disponibilizando dinheiro verba para que as coisas aconteçam precisamos também destravar algumas coisas a gente tem que estar olhando as dificuldades hoje a PPP é uma realidade dentro da discussão deputado mas a gente tem que preocupar porque mais uma vez privilegia a iniciativa privada em detrimento do do público então o que Rodopiano colocou aqui das dificuldades dos municípios de resolver os problemas de saneamento de resolver as questões de recursos hídricos na ponta passa por uma política que não privilegia os municípios não privilegia a base da discussão o que a gente precisa mudar nessa visão ao contrário de estar sempre privilegiando a iniciativa privada a gente deixa bem claro nós não somos contra a iniciativa privada entendemos que a iniciativa privada tem a sua expertise tem a sua potencialidade o que a gente coloca aqui é que os setores públicos são setores de demanda demanda de obra demanda de coisa e quem executa é a iniciativa privada agora não podemos simplesmente está favorecendo no dia a dia a questão da iniciativa privada em relação a a a iniciativa pública então a gente precisa estar repensando repontuando isso para que a gente consiga de verdade resolver os nossos problemas de saúde de saneamento de recursos hídricos de meio ambiente tudo de uma forma integrada e de uma forma que possamos estar com uma saúde adequada nesse país obrigado muito obrigado Rogério bom nós chegamos ao fim da nossa reunião eu queria mais uma vez e finalmente agradecer a presença de todos os nossos convidados e palestrantes aqui agradecer a todos os presentes nessa reunião agradecer aos nossos internautas que participaram acompanhando e também interagindo perguntando e dizer que a partir de amanhã as apresentações todas dos nossos palestrantes dessa audiência pública estarão à disposição dos interessados na página da comissão de meio ambiente na internet no link audiências públicas informo também que amanhã quarta-feira às 10 horas no plenário 2 essa comissão de meio ambiente e desenvolvimento sustentável realizará reunião deliberativa ordinária agradecendo mais uma vez a presença dos convidados parlamentares e demais presentes assim como a participação de todos declaro encerrada esta reunião desejando uma boa tarde a todos os senhores e senhoras muito obrigado e aí 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 E aí